Música Bom dia a todos e todas e todes. Bom dia, gente. Ô, pessoal, tá sem força. Bom dia, gente. Bom dia. Tá ótimo. Bom dia, gente. Bom dia. Agora sim, né? Vamos tratar de educação. Temos que estar com força para colocar a nossa energia para frente. Eu sou o deputado estadual professor Josemar, presidente da Comissão de Combate às Discriminações aqui da LERJ. Comissão essa que tem um nome gigante. Comissão de Combate às Discriminações, de Intolerância Religiosa, Preconceito Racial e Procedência Nacional. Também envolve assuntos relacionados à diversidade. Eu estou aqui com o meu amigo, vice-presidente e também presidente da Comissão do Cumpra-se, deputado que todo mundo já conhece, nosso decano, deputado experiente, atuante, deputado Carlos Mink, que está aqui também. Buenos dias a todas e todos. Vamos que vamos. O Mink já me falou que está um pouquinho cansado, porque ontem foi dia dos namorados, e ele passou bem o dia. Vamos dar sequência, vamos compor a nossa mesa. Essa é a audiência da nossa comissão em conjunto com a comissão do Cumpra-se. É a nossa segunda audiência conjunta, inclusive. Terceira da nossa comissão. De várias outras que virão. De várias outras que virão. O tema é 20 anos da Lei 10.639 e o cumprimento da Lei Estadual 9.457, 2021, do ensino da cultura afro-brasileira indígena, avanços e perspectivas. Esse é o tema da nossa audiência, que nós vamos estar dando sequência. Eu vou estar aqui co-presidindo com o nosso amigo, deputado Carlos Mink, e vamos estar compondo a mesa. Eu vou chamar um, você chama outro. Está certo? Perfeito. Pode ser assim? Então, vamos lá. Nosso primeiro convidado a ser chamado, ou melhor, a nossa primeira convidada a vir compor a mesa é a Alessandra Pio, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Saulo de palmas aí para a nossa professora. Bem, então, saudando a professora Alessandra Pio, chamo também para compor a mesa o Joelson Santiago, que é coordenador regional do Educafro, também professor de Sociologia. Lembrando que o Educafro foi parceiro para a aprovação da Lei Estadual do ensino das culturas africanas e indígenas nas nossas escolas. Educafro. O próximo, ou melhor, a próxima. Frei Davi, sempre presente. Presente. Eu vou chamar a nossa representante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, sindicato hoje que está organizando a frente de uma importante mobilização pelo Piso Nacional da Educação, que também é uma temática, não é, Miki? Muito importante. Nós atuamos aqui na Alerj, também na Sociedade. A Wanderleia, eu faço um carinho especial, porque atuou comigo também na Rede Emancipa de Educação. Vem aqui para frente, Wanderleia Aguiar, para os íntimos, WAN. Bem-vinda, Wanderleia. Então, eu chamo agora, representando os L10, a Tânia Portela. A Tânia Portela também é ativista, participou das audiências de aprovação dessa lei e tem uma tradição sobre isso. Ah, ela vai entrar online. Ah, então ela vai entrar online. Ela vai entrar online. Então, mas, de qualquer maneira, está fazendo parte da mesa de forma virtual e solidária. Vai lá você, então. Então, vamos chamar aqui a subcoordenadora da promoção da igualdade, representando a subcoordenadoria da promoção da igualdade racial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Daniela da Silva Magalhães. Nossa defensora, é defensora? Não, sim, sim, sim. É defensora? Sim, claro. Então, é a nossa defensora pública. Sempre defendendo as boas causas. Com certeza, vamos que vamos. Aliás, professor Josemar, eu sempre menciono que a nossa defensoria é a melhor defensoria do Brasil. Está sempre nas boas causas. Sempre quando a gente faz audiência, LGBT, estudante, racismo, qualquer tema, está lá a nossa defensoria. Bem, então, o próximo que eu vou chamar é o Simpro, professor Márcio Franco, o Simpro, sempre presente à frente de lutas importantes pelos professores, pela educação. A gente também está em várias outras lutas, além da questão do piso, que já foi demonstrado, a questão contra a violência nas escolas, contra as fake news. Uma salva de palmas aí também para o Márcio, não é, gente? Grandes lutas democráticas. O Márcio, inclusive, ele é bisindical, porque eu conheci o Márcio na luta do CEP também. Só lembrando aqui, está aqui presente o professor Josemar, já que você é professor também, professor Josemar, eu também sou professor à mesa de professores. De geógrafos, inclusive. De geógrafos, é verdade. Você foi professor dos meus professores. Exatamente. Olha, quem está aqui presente também, vai ser logo um dos primeiros que vai intervir, é o Antônio Rodrigues, que está representando aqui a FETERJ, que é a Federação dos Trabalhadores. O Antônio Rodrigues, que está aqui, ele tem uma característica curiosa, que é a seguinte, ele já foi meu professor e meu aluno. Ele foi meu professor no Colégio de Aplicação, de Geografia também. Sim. E foi meu aluno, depois eu orientei a tese de mestrado dele na UFRJ. Que honra, guerreiro, lutador. Eu sempre falo do caso do Antônio para mostrar que nós sempre somos mestres e aprendizes, o Josemar. Então vai você agora. Ótimo, vamos que vamos. Saudar aí também o Antônio, que está aí com a gente. A Daniela nós já chamamos. Vou chamar agora o nosso estudante secundarista, diretor do Grêmio Estudantil Aralibóia, do UFRJ Niterói, guerreiro da educação, Kaique do Nascimento dos Santos, do Juntos, Juventude e Luta. Bem-vindo, Kaique. Força estudantil. É isso. Juventude é a revolução. É isso mesmo, tem que ser mesmo. Então, dando sequência aqui, eu chamo da ADERJ, que é a Associação dos Diretores das Escolas Públicas, o Valmir Aleixo. O Valmir está aqui presente, sempre participando conosco. O professor Josemar, a ADERJ, ela participou muito da lei da eleição direta para diretores, que o governo atual não está cumprindo, também da lei pela valorização dos diretores das escolas públicas, e também por uma lei que está ameaçada aqui, que é a Escola Sem Mordaça, que a gente fez para se contrapor, o professor Antônio, da Escola Sem Partido, da Escola Sem Mordaça. É lei. O Simpro participou, o CEP, a Federação, e, claro, os bolsonaristas estão querendo derrubar a lei, que a lei diz que ninguém pode ser punido pelas opiniões, pelos livros que usa, pelos temas que debate com os alunos, pode ser sexualidade, tortura, qualquer coisa, querem derrubar a lei, mas não vão conseguir. Vamos lá, quem falta ainda? Então, está a Zoana, próxima é a Joana Tânia Pereira dos Anjos, coordenadora de diversidade, está aqui representando a Coordenadoria de Diversidade e Inclusão da SEDUC. Uma salda de palmas aí para a colega. Espera aí. Tem uma aqui que está também compondo a mesa, mas que eu acho que não chegou ainda, eu queria confirmar. Não chegou ainda, mas só para já anunciar, que é a Luísa Mandela. Não chegou ainda, mas tem um sobrenome inesquecível. Agora, só para dizer, ela, quando chegar, vai estar aqui conosco, ela é do Gerer. Que é a Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação, aqui do Rio de Janeiro. O secretário é o Ferreirinha, foi deputado conosco. O curioso, professor José Mar, é que o município do Rio está cumprindo essa lei. está editando livros sobre cultura africana, indígena, que é o que a gente quer que todo mundo faça, até para combater o racismo. Então, estamos com a nossa mesa instalada. Vamos dar início... Quem falta? A Tânia. Ah, a Tânia já foi chamada. Está conosco aqui, já. Ah, está. Está representando a CEDUC, por isso que eu anunciei... Não, a GLED10. Não, espera aí. Tânia Portela. Vai ser por e-mail. Ah, não, é que tem duas, Tânia. Tem a Joana, a Joana Tânia, que é da CEDUC, e a Tânia Portela, do GLED10, que está conosco. É online. É online, é isso. Ah, tá. Bom, mas então, estamos com a mesa composta, é isso? É isso. Então, a gente pode dar início... Você podia fazer uma brevíssima introdução? Eu também, a gente passava a palavra para os membros da mesa, tem alguns que têm problema de horário, eu acho que o Joelson Santiago tem um problema, vai ter que se ausentar mais cedo, e você vai explicar também a questão do tempo, que a gente tem o horário, antes de uma a gente tem que encerrar. Então, quando chegar 15 para 1, a gente começa a fazer as considerações, conclusões, o que a gente vai fazer daqui para frente, e aí a gente encerra, até para ninguém ficar com fome demais, porque a gente é favorável ao fome zero. Então, vamos lá. É isso, com certeza. Então, vamos lá. Nós estamos aí com essa audiência, conforme o deputado e amigo Carlos Mink colocou, nós temos que fechar aqui o espaço, uma hora da tarde, está bem representativa essa audiência, e nós vamos estar dando cinco minutos para as pessoas da mesa e alternando também com pessoas, com representantes da sociedade civil que possam vir falar. A gente vai dar um tempo um pouco menor, de três minutos, para vários poderem falar. Para vários poderem falar e a gente tem que fazer uma importante representação. Vamos estar anunciando aqui as pessoas que estão chegando, representações, lideranças. Então, é importante deixar também suas informações ali na entrada, com a Sara. Cadê? A Sara está lá na frente, para que a gente possa estar aqui avançando. O tema é de total importância, visto que o nosso país é um país marcado por um forte período de escravidão negra e também, neste período, o extermínio do povo indígena. Foram 523 anos, desde a chegada dos portugueses até aqui, e, nesses 523 anos, nós tivemos 356 anos de escravidão negra de forma oficial, embora os resquícios e a escravidão informal venham a existir para além desse período, e um extermínio direto das populações indígenas. Nós temos, nesse período, um desmonte de povos que são constituintes da realidade brasileira, inclusive com iniciativas e com políticas direcionadas pelo Estado brasileiro para desmontar efetivamente a cultura desses povos. Basta ver a política de migração, basta ver também as ações do Estado repressor sobre o nosso povo, sobre os nossos corpos. É importante também destacar que, dentro desses 135 anos, mais diretamente relacionados à escravidão negra, de fim da abolição, ou melhor, da abolição da escravatura de forma formal, nós não tivemos políticas efetivas de combate ao preconceito racial e à discriminação. Nesses anos todos, uma das únicas políticas que tivemos foi a das cotas, que, inclusive, é muito questionada pelo fato de ser uma política para o povo negro. Quanto, pelo outro lado, para a maioria branca, que é parte da classe dominante brasileira, nós tivemos várias políticas relacionadas ao Estado, como seção de terra, como outras medidas que vão consolidando a sua hegemonia, não apenas enquanto classe econômica, mas também na formação do pensamento social brasileiro. E aí passa a ser necessário, a nossa audiência tem como objetivo discutir como que está sendo implementada a lei, que, na verdade, não é mais a 10.619, hoje já se atualizou e passou a ser a 11.645, porque trata da questão indígena, que é um complemento. Essa lei visa mexer, reajustar o artigo 26 da LDB, que trata especificamente do ensino da cultura afro-indígena no Brasil. Temos vários exemplos e várias colocações que a gente observa, que são vergonhosas para a nossa realidade brasileira. Basta observar que há um certo tom hegemonista quando se fala dos indígenas e dos... ou melhor, homogenista, quando se fala dos negros e dos indígenas. Ignora-se que existiam vários grupos aldeados ao longo do território brasileiro, trata-se como se fosse apenas um único grupo, uma única língua, uma única realidade. E, no caso dos negros e negras, trata-se como apenas um corpo, um grupo, ignorando toda a sua cultura e toda a sua realidade. Não precisamos ir muito longe quando nós falamos desses exemplos. Basta ver, talvez, aqui nessa plateia, nós não chegamos a... Se eu fizesse esse exercício que eu sempre faço, Mink, eu perderia aqui, porque aqui tem uma plateia de militantes, de pesquisadores e de conhecedores. Mas, nas plateias que eu faço discussão sobre a questão racial, eu sempre pergunto quantos quilômetros existiram. As pessoas não sabem, muitas das vezes, o número. Algumas falam 100, outras falam 50. E se surpreendem quando a gente tem levantamentos que passam de 5 mil comunidades organizadas, mais de 5 mil... Isso é um número bem baixo, de comunidades organizadas ao longo do território. Mas o que mais me espanta é quando eu pergunto para as pessoas, e aí eu sempre ganho um hambúrguer, na época em que eu bebia cerveja, eu ganhava sempre mais cerveja das pessoas, é quando eu pergunto para as pessoas e peço para as pessoas falarem o nome de 10 quilômetros existentes. Raramente, ou melhor, quase nunca, quando é uma plateia formada por pessoas distantes da causa militante, as pessoas não conseguem citar o nome de 10 quilômetros. E, quando a gente vê isso, todo mundo cita, por exemplo, Palmares. E Palmares não é um quilombo. Palmares era um reino clandestino, no meio da floresta, com capacidade de resistência, com auto-organização, com treinamento militar, com toda uma formação. E aí se chega à seguinte conclusão. Nós não conhecemos essa realidade porque os materiais didáticos, o ensino que nos é passado, não trata a realidade do nosso povo negro e não trata a nossa história, a nossa memória, como parte constituinte do nosso país. Quando se fala do povo negro, não se coloca a sua história como história de conhecimentos, como história de formação, como história constituinte do povo brasileiro. Palavras que são palavras nossas, tanto indígenas quanto negras, são invisibilizadas, são desconsideradas do vocabulário brasileiro. Então, é para isso que existe a lei, é para isso que nós estamos aqui fazendo esse debate, porque queremos que, cada vez mais, a gente possa ter, nos jovens negros e indígenas desse país, o reconhecimento da sua própria cultura, como também o reconhecimento como parte constituinte do Estado brasileiro e da formação brasileira nossa. Então, vamos dar início a esta audiência com o objetivo de, ao mesmo tempo, questionar e tirar encaminhamentos que são fundamentais para que aqui no Rio de Janeiro a gente possa vir a cumprir as duas leis em questão, tanto a Lei Estadual 9.497, 9.457 e a Lei 11.645. Então, vamos dar sequência, isso é fundamental, vou passar aqui para o meu amigo, o meu decano, o deputado Carlos Mink. Olha só, pessoal, eu brinco assim com o Carlos Mink, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. É recíproco. A gente está aqui, a gente sempre brinca, é no plenário, inclusive, ali da LERJ, nos momentos mais de tensão com os outros deputados. É sempre estar junto. E a gente está sempre brincando com ele, que é uma honra para mim ser parlamentar ao lado dele e aprender com esse nobre colega. Então, Mink, é contigo. Primeiro, uma salva de palmas aqui para a fala do nosso presidente, professor Josemar. O Josemar é deputado agora, de primeiro mandato, mas ele foi vereador mais de uma vez em São Gonçalo. E a gente fez ações conjuntas contra a violência em São Gonçalo, em que a gente já tem uma parceria antes do Josemar estar aqui conosco na Assembleia, na Comissão de Combate à Intolerância e ao Racismo. Há uma sugestão? Então, vamos, como um acordo aqui, foi uma sugestão da Flor, nossa companheira, para compor a mesa, a Marisa Guarani, que é uma indígena que está com a gente aqui, do Conselho Estadual. de Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, já que a lei... Tem lugar para ela aqui, não tem? Já que a lei estadual fala do ensino das culturas afro e indígenas. Ah, está. bem. Muito bem. Então, composta a mesa, o professor Josemar já fez a intervenção de abertura dele, e eu vou fazer a minha intervenção também, e vamos ouvir a todos os componentes dessa mesa, que está bem bonita, bem biodiversa aqui, vários setores representados. Bem, então, não vou repetir o que bem disse o Josemar, fez um histórico da escravidão, do extermínio indígena, do quanto essa cultura racista está entranhada e o quanto é difícil combatê-la. Então, concordo com o que ele disse, e vou acrescentar algumas questões práticas do enfrentamento. Então, a gente teve aqui o seguinte, primeiro, eu fui coautor da lei de cotas, lá atrás. No início, muitos professores progressistas diziam que não, que isso aí ia diminuir a qualidade acadêmica. Diziam que não, que eram contra o racismo, mas que não concordavam com a lei, porque ia diminuir a qualidade. Olha, o que aconteceu? Na UERJ, quando a gente comemorou, Josemar, dez anos da lei de cotas e teve que ter uma audiência para renovar essa lei, foi apresentado um estudo que os estudantes cotistas tinham o mesmo desempenho dos não cotistas com uma vantagem. O nível de evasão era duas vezes menor, ou seja, os estudantes cotistas se apegavam e iam lá a fundo e não largavam de jeito nenhum. E nós conseguimos renovar, embora um grupo de bolsonaristas aqui foi para lá, ameaçou a vice-reitora da UERJ, foram com seguranças armados, uma coisa inacreditável e foram derrotados. E a lei foi renovada. Depois eu fiz também uma lei que era bolsa para os cotistas por todo o período, para garantir igualdade de condições. Não basta você botar na faculdade e como é que o cara vai comprar um livro de medicina, um livro de direito, um livro de engenharia que está aos olhos da cara. Então isso também é importante, porque você vai vindo, você tem que complementar. Depois, nós vimos o seguinte, existiu uma lei aqui criando a DECRADE, que era a Delegacia de Combate aos Crimes de Intolerância e Racismo. Só que essa lei não era cumprida, não tinha delegacia. Em São Paulo tinha, no Rio não tinha. A Comissão do Cumpras ficou em cima. Sabe quantos anos levou da lei ser sancionada e da delegacia ser implantada? Cinco anos e meio. Foi cinco anos e meio da Comissão do Cumpras para a lei da delegacia ser implantada. E dentro, e já estou encerrando, e dentro do combate ao racismo, e aí a gente chega na audiência de hoje, a gente viu que o ensino da cultura afro-indígena existia uma lei federal que não era cumprida. Então, o que a gente fez na lei estadual? A gente apertou mais, colocou atividades extracurriculares, incluímos a cultura indígena, que também é muito importante, incluímos o Conselho Estadual de Educação para amarrar, para fazer o cumpra-se dessa lei. Então, a gente aprovou essa lei estadual, que é um dos objetos da reunião de hoje que o professor Josemar, meu querido parceiro, já fez menção. Então, mesmo independente de tudo, é fundamental conhecer a cultura indígena, conhecer as culturas indígenas, as culturas afro, que não é uma, são várias. Agora, nós vimos que isso é um elemento importante de combate ao racismo e à intolerância dentro das escolas. E aí é que entra a importância de estarem aqui vários representantes, alunos, professores, as entidades, porque a gente está tratando da questão dentro das escolas. E aí, a gente viu que uma das formas do, não é a única, mas uma das formas do racismo é que quando você desconhece, não tem a menor noção, é mais fácil você ir na onda de fazer aquelas piadinhas maldosas, racistas, que não tem graça nenhuma, porque você trata com estigma e não com a verdade. Quando você conhece mais, você se interessa, você ama e você defende. Então, o objetivo, além de um conhecimento de cultura geral, de história geral, é sim combater o racismo e a intolerância. Quando você conhece e aprofunda, você se identifica, valoriza, e aí não cai no estigma, não cai na perseguição, não cai na piadinha maldosa. Então, é isso que a gente precisa. Através da cultura e da educação, promover o conhecimento, a ciência, o amor, e combater todas as formas de racismo e discriminação. Por isso, estamos hoje aqui para fazer o cumpra-se dessas leis e elevar bem alto a bandeira de combate a todas as formas de racismo. E eu queria saudar aqui o meu companheiro Zosemar, que aprovou uma lei importante aqui na Assembleia, que foi a lei que combate o racismo nos estádios e saudou o nosso Vini Júnior, também de São Gonçalo, e que foi objeto de um racismo em vários países. Se não fosse a reação corajosa dele, corajosa dele, ele ia ficar como ele é que provocou. E era exatamente o contrário. Aliás, os racistas, volta e meia, transformam as vítimas em réus, que era o que iam fazer com o Vini Júnior. Em bom momento, Zosemar, você, um homem de São Gonçalo, levantou essa bandeira de um jogador que nos orgulha a todos nós, porque ele não se fez de vítima, não, ele foi acusador. Ele levantou a cabeça e botou no banco dos réus poderosos racistas. Viva o Vini Júnior e viva a luta contra o racismo! Viva! Obrigado. Está aqui o nosso companheiro? Está, está ali. Vou fazer... Está lá ele, Romário Regis. Vamos aproveitar. O Romário é um guerreiro também importante lá na luta da educação. E nosso parceiro, foi ele, inclusive, que fez a ponte entre a gente. Exatamente, fizemos atividades conjuntas. Aliás, tem uma lei cujo nome é daquele companheiro que foi assassinado em São Gonçalo por um sargento. Durval o Durval. Durval. Nós fizemos uma lei chamada Protocolo Durval, exatamente para que isso não aconteça mais e que a própria família seja ressarcida e que a investigação entre na linha de frente, passe à frente de outras, para não ficar eternamente dormindo nas gavetas dos burocrata de plantão. E quem cuidou diretamente da família do Durval e trouxe aqui para a comissão na época foi o José Mar e foi o Romário Regis, nosso companheiro, que a gente não pode deixar de vê-lo até pela sua dimensão, que atesta a densidade de luta do nosso companheiro. Vamos que vamos. Vou fazer um convite especial. Romário, vem para cá compor a mesa com a gente. Uma salva de palmas aí para o Romário. Vamos dar sequência. E a gente convida aqui alguns representantes. Já vamos conversar com as nossas falas. Mas antes eu quero anunciar algumas pessoas, alguns militantes, ativistas importantes que nos prestigiam aqui nesse momento. Mas tem que falar com os seus demais. o José Mar vai anunciar as presenças, depois a gente põe um vídeo de dois minutos e passa a palavra para os integrantes da mesa. Está aqui. Bruno Teté, está aí, presidente nacional afro-progressista, conselheiro do Cedim. Está aí, Bruno. Opa, saldo de palmas. Gente, vamos dar saldo de palmas aí, está todo mundo cansado. Ontem foi dia dos namorados aí, namoradas, mas é importante a gente botar a nossa força para fora. Está aqui nossa guerreira lá de São Gonçalo, Mirle Menezes, que é da obra social do Boaçu e da Rede Emancipa, excelente professora de matemática. Um sim aqui também. Ana Márcia, PMCG. O que é PMCG? Ah, Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes. Veio de longe. Bem-vinda. Vem de longe. Sauda. Bem-vinda. Saúde e palmas para ela. Bom, o Joelson Santiago está aqui na mesa conosco, da Educafro, já foi mencionado. Marcelo Viana, também, Prefeitura Municipal Campos dos Goitacazes, está aqui do lado. Vem uma delegação. Uma delegação. Depois nós vamos anunciando mais. Depois nós vamos anunciando mais. Vamos lá. Vamos, então, ver o vídeo e passar a palavra para os integrantes da mesa. O Flor, explica aí direito o que é esse vídeo. Quem fez esse vídeo? Quem fez esse vídeo, Flor? Eu não esqueço das pesquisas, eu não mando a tela para falar sobre vocês, eu faço isso tudo. Fizemos um pequeno vídeo para que a gente não deixasse passar uns 20 anos, 20 anos de não cumprimento da lei. Então, vamos ler muito breve, muito gostativo, só para a gente me interlá-la, para a gente vai começar a fazer agora. Está bom. Olha lá que é dois minutos, não vai ser 20. Está bom? Então, vamos ver o vídeo. Vamos. Então, vamos começar a chamar a mesa. Chama lá. Vamos chamar então a fala do Joélcio Santiago, que é daí do Cafro. Está com tempo de horário, necessidade de horário. É verdade. Tem cinco minutos. Vamos ser bem rigorosos aí, porque a gente precisa que todos e todas possam estar aqui falando. Joélcio. Bom dia a todos, a todas e a todes. eu estou aqui representando o Frei Davi, na impossibilidade dele estar no dia de hoje, porque hoje é dia de Santo Antônio. Em tese, era o único período que os freios podiam sair do convento para distribuir os pães. Então, ele está, saiu do convento, está distribuindo os pães e eu estou aqui o representando nesta audiência. A audiência é esta e projeto este que nós temos ao longo de alguns anos já contribuído com algumas informações significativas para que isto se torne uma realidade. Quando nós pensamos na lei 10.639, barra 03 e agora a 11.645 e quando nós vemos aqui provocar o deputado Carlos Mink para ampliar esta questão dentro do Estado do Rio de Janeiro, deu-se pelo seguinte motivo. Algumas coisas estavam acontecendo e estão acontecendo. O deputado já citou, inclusive, a questão da UERJ. Hoje, a nossa casa, e eu tenho como coordenador do Educafo sugerido que todos e todas realmente vá para a UERJ. A UERJ tem excelentes benefícios, conquistas verdadeiras para o povo preto e pobre também, que necessita avançar nos seus estudos. Mas, a partir desta lei, que ainda temos dificuldade na sua implementação, na sua totalidade, algumas coisas aconteceram no Brasil e tem acontecido, o que tem sido muito bom, mas, por conta ainda do racismo estrutural, nós não conseguimos enxergar. Nós tivemos a lei das cotas a partir desta realidade. Nós também temos discutido o estatuto da igualdade racial a partir desta realidade, porque são políticas públicas. Nós, hoje, temos discutido a questão da saúde da população negra também a partir desta realidade e o advento do SISU, que hoje coloca pretos e pretas na universidade públicas, federais, e hoje tem ampliado para todas as universidades a partir do Enem, inclusive para o Uni. Certo dia, atrás, me perguntaram se nós, como pretos, estávamos preparados para esta nova realidade. E eu me baseei a minha fala justamente quando perguntaram ao premier chinês se ele estava preparado anos atrás para o protagonismo na economia mundial. E ele disse que a China estava preparada há 5 mil anos. E eu falo mesmo para a nossa nação brasileira, depois de termos passado por esse período de escravização. Tanto nós, e aí nós também nos alegramos pelos povos indígenas sendo acrescentados acrescentados nos leis onde temos andado juntos. Nós, povo preto, nós estamos preparados para o protagonismo porque, neste século, a África é única no mundo. É única no mundo que tem uma população que pode revolucionar o que eles precisam. E nós, pretos, no Brasil, somos 56% da população. E nós estamos nos preparando pelos nossos ancestrais há 10 mil anos para, de fato, recompormos a história e contribuirmos para o desenvolvimento da humanidade. já está o vídeo? Então, vamos lá o vídeo. Ninguém está ouvindo nada. Não, está ruim isso. que pode chamar antes da vida. Mas cadê esse nome? Essa aqui? Está bem baixo, pessoal. Olha, não está dando, não. Vamos pular isso. Vamos pular. Bem, então, passamos para a próxima. Isso. Então, vamos chamar vamos chamar aqui a Tânia Portela, que está online. Ela é do GLED10. Bom dia, Tânia. Ela também não pôde estar aqui conosco, mas é companheira do GLED10, a Lúcia Xavier, da ONG Crioula, que é outra que acompanha todos esses temas há muitos e muitos anos, é uma pioneira, uma batalhadora, a Lúcia Xavier. O GLED10 tem muitas pesquisas, muito trabalho sobre isso e tem contribuído de uma forma muito efetiva e, portanto, passamos a palavra, está aqui online, mas está conosco, a Tânia Portela. Bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todas, todos e todos. Uma satisfação participar desse momento, colaborar e receber colaborações também atualizadas desse nosso caminho na DESS. eu vou tentar ser sucinta. O objetivo da minha participação aqui é comentar um pouco da pesquisa e das nossas impressões a respeito dessa discussão. Nós entendemos a lei como uma ferramenta colaborativa de transformação da sociedade. Acho que uma das principais ferramentas desses últimos anos. Tratamos a lei do nosso lugar de 10.639, porque ela traz em si uma carga do processo histórico e também porque a partir do momento da promulgação da 11.645, a 10.639 não foi revogada. Então, entendemos que a 10.639 trata da inserção da cultura afro-brasileira e africana e a 11.000 trata da cultura indígena. Nós temos trajetórias irmãs e solidárias, caminhamos de mãos dadas, reconhecemos a importância das duas questões na educação, mas nós temos discussão e trajetórias políticas distintas. Então, não nos sentimos confortáveis em falar de cultura indígena, porque achamos que quem tem que discutir cultura indígena são os movimentos indígenas e eles é que tem que propor a pauta e destacar o que é importante. Aberto esse parêntese, fechado também esse parêntese, nós fizemos essa pesquisa e lançamos em abril no contexto dos 100 dias do governo federal com a intenção de colaborar mesmo com a com a construção e com a implementação de políticas públicas em todas as instâncias voltadas para a educação antirracista. Vocês estão me escutando? Está bem, estamos ouvindo bem. Porque o meu sinal está oscilando aqui. Então, nós partimos de linhas que são caras e que são importantes para que uma legislação efetivamente funcione. A primeira delas é o orçamento. A segunda é entender um pouco mais como funciona o marco regulatório nas instâncias regionais, principalmente estados e municípios. A formação de profissionais de educação e a escuta da comunidade escolar. Consideramos esses elementos importantíssimos, porque esses elementos também estão previstos nas diretrizes curriculares para a implementação da história e cultura africana e das relações raciais no ambiente escolar. O que nós encontramos nesse contexto após 20 anos, 20 anos nós esperávamos encontrar um pouco mais adiantado essa discussão nas secretarias e nas escolas, porque nós estamos falando da lei de diretrizes e bases, principal lei educacional do país. e se você abre a lei de diretrizes e bases para construir seus currículos, para construir seus planos de educação, para construir seus projetos políticos pedagógicos, você não pode simplesmente pular um artigo da lei de diretrizes e bases, ignorar um artigo. Isso significa que você não está cumprindo a lei. Mas a nossa intenção não é culpabilizar e sim estimular que seja implementado. Acho que a culpabilização e a responsabilização vem no passo seguinte, que a partir do momento que depois que você cobrou e não foi efetivado, aí sim você tem que responsabilizar. O que nós percebemos, o que nós encontramos, 71% dos municípios brasileiros não cumprem a legislação. Apenas 8% destinam algum orçamento específico para que essa lei seja cumprida. As secretarias de educação dos municípios preferem trabalhar os temas a partir de uma abordagem de sensibilização, ou seja, trabalham literatura, trabalham o contexto da diversidade dos povos e trabalham a cultura alimentar. mas elas não alcançam as diversas epistemologias, conhecimentos e contribuições do povo negro na fundação desse país. E também elas não dão conta por adotarem esse perfil, por escolherem trabalhar com esse perfil, que eu entendo que é um perfil que dá menos trabalho para se executar no dia a dia, elas não alcançam tratar e cuidar das demandas de racismo que surgem do cotidiano das escolas. então elas não respondem a essa demanda e é essa demanda que elas são mais solicitadas a responder. Então a gente percebe que tem aí um hiato, que tem um problema seríssimo, porque o que está sendo feito e o que está sendo feito também está sendo feito graças à iniciativa muitas vezes individuais de profissionais que estão nesses espaços. Não é uma questão que está institucionalizada nas gestões administrativas no âmbito das secretarias e também nas gestões pedagógicas no chão da escola. E como esse perfil de adoção de casos não se atendem aos casos de racismo que a gente encontra no cotidiano na comunidade escolar. E aí o que nós recomendamos a partir desse encontro que tivemos no resultado da pesquisa é que os marcos regulatórios realmente sejam executados por meio de dotação orçamentária, por meio de formação dos profissionais da educação, porque você não pode formar só os professores, você tem que também levar essa discussão para os gestores, principalmente para os gestores que vão definir as políticas e para a comunidade escolar que vai atender o povo no dia a dia. Então, é necessário transversalizar esse conhecimento no currículo. Eu acho que a partir daqui a gente precisa utilizar o exemplo do caso do Vini Júnior para olhar os casos que acontecem à nossa volta, que acontecem no nosso município e nas nossas escolas. Nós não podemos permitir que racismo estrutural, institucional ou personalizado sirvam de desculpa ou justificativa para que medidas não sejam tomadas. Eu agradeço a oportunidade e a escuta de vocês. Eu quero anunciar algumas lideranças aqui presentes e também saudar e já convidamos aqui a presença do deputado estadual conosco, deputado Ottoni de Paula Paik, que está aqui presente com a gente e que na mesa também. E que compõe a comissão conosco. E que compõe a comissão com a gente. Um saldo de palmas para o colega. Quero aproveitar também para agradecer à Tânia pela importante fala. E, estando online, agradeço aqui a presença e peço que acompanhe aqui com a gente o debate dentro do possível. Sei que no online é sempre mais difícil que acompanhe a gente aqui também. Vamos estar aqui dando sequência aqui à nossa audiência. Tem a Márcia, que é do mandado da Dani Balbi. Está aí, presente. Uma salda de palmas. Está lá. A Adriana da Costa dos Santos, que é do Movimento de Mulheres do Jardim Catarina Novo. Ótimo. Cláudio de São Salo. O Eduardo Coelho, que é do CEP, Rio de Janeiro. A Grace de Souza, que também é lá de Campos. Campos bem em peso. Com força. Muito obrigado à galera aqui que veio. O companheiro, inclusive, eu nem sabia que era de Campos, porque eu vejo ele sempre presente nos atos, nas atividades aqui do centro. Então, eu achei que era daqui da cidade também. Daqui do centro do Rio, inclusive. O Tio Céia Quintela, que é conselheira estadual da defesa dos direitos humanos. Está aí presente. A Beatriz de Souza, que é coordenadora de proteção de produção Rolê Carioca, da Rolê Carioca. Deixa eu anunciar mais depois. Depois a gente vai anunciar mais aqui. E aí a gente vai anunciando. quem está chegando, por favor, coloque seu nome ali na listinha que a gente vai estar anunciando aqui a presença. Vamos dar sequência. Quem é o próximo? Carlos? Não, você que chama a professora. Isso, a professora... Alessandra. Alessandra Pio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Contigo, doutora Alessandra. Bom dia. Pega o microfone aí. Você tem cinco minutos. Meus alunos iam rir magicamente de cinco minutos para mim. A professora Alessandra tem cinco minutos. Quer, 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 quer. Mas eu vou tentar. Primeira vez. Cinco minutos. Vamos lá. Igual o narrador de jogo. Bom, peço a goza dos meus mais velhos, as minhas mais velhas, sendo mais nova, estando aqui para falar. Responsabilidade triplica. Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui falando no lugar de gente que sabe muito mais do que dizer que eu nesse momento. Mas se a responsabilidade foi passada a mim, agradeço a minha mãe de cabeça e ao meu pai que me dê coragem e que eu fale a coisa certa. Eu, como sou muito prolixa, eu tinha pedido para colocar em uma apresentação, mas cinco minutos eu acho até um deboche com a pobrezinha da apresentação. Já perdi um minuto pedindo desculpa porque não vou cumprir os cinco minutos, imagina. Eu quero começar falando sobre esses 20 anos que eu estou nesses 20 anos trabalhando em educação, eu tenho 22 anos de trabalho em educação, inclusive, eu me sinto muito mais professora de educação básica do que professora do ensino superior, porque ano que vem eu faria 20 anos de colégio Pedro II do mundo só. Trabalhei com comitante na prefeitura de Caxias, trabalhei com comitante na prefeitura de... Sacanagem dizer que é Macaia, eu saio muito rápido. Eu trabalhei na prefeitura de Caxias há uns 10 anos, então eu sou muito mais da educação básica do que do ensino superior, que eu tenho dois anos. Sou companheira da minha referência, que é o professor Luiz Fernandes Oliveira, que está ali fingindo que não está existindo, que ele é mais tímido do que eu. Os mais velhos tímidos, eu me aproveito deles. Ouço o que eles dizem e conto para todo mundo. Mas é importante dizer nesse momento que o que eu trago aqui para falar é muito mais sobre as pesquisas enquanto participante do corpo docente da educação básica. Porque se há um dos problemas que a gente da escola tem que denunciar é que nós somos os ratinhos de laboratório da política, do ensino superior, da medicina, do direito, de qualquer lugar. Todo mundo entra na escola, pesquisa, observa e diz o que quer e a escola continua em silêncio. Então, é preciso que a forma de se observar a educação básica seja diferenciada. Uma questão que eu falo sobre o racismo na educação básica que vem aumentando e a gente precisa combater, não se sabe muito bem como, é a questão... Podem ir passando, gente, a apresentação, porque eu realmente fiz uns tópicos aqui, porque não vai dar para falar isso tudo. é a questão do racismo religioso. E nós ensinamos o racismo religioso a partir do momento que a gente finge que é um Estado laico e está hoje várias cidades paradas comemorando o feriado de Santo Antônio. A gente não comemora Exu nas escolas, a gente não comemora nada disso, até mesmo porque eu acho que não deve. A escola é laica. Eu comemoro isso no meu terreiro, no meu Ilê, com os meus irmãos, com a minha IA, com todo mundo que se deve. A igreja tem que ficar no lugar dela, o terreiro tem que ficar no lugar do terreiro, o budismo tem que ficar no lugar do budismo, e a escola, a escola é lugar de produção de conhecimento científico, a escola é lugar de debate de conhecimento, a escola é lugar da gente, ora, veja, lutar para provar que a Terra não é plana. Olha aí onde a gente foi parar. então nesse momento em que se reverteram os nossos papéis, enquanto professora eu tenho que brigar para conseguir explicar que a Terra não é plana porque existem mil concepções e mil provas de sabe lá Deus quem é o contrário, e olha eu aqui macumbeira falando em Deus, é um barato isso. A gente precisa compreender que educar não é um ato individual. então eu vejo um erro que a gente vem cometendo há muito tempo falando sobre racismo nas escolas e indo atrás da professora que foi racista, atrás da diretora que foi racista, o colega que foi racista, a mãe que foi racista. Quando acontece racismo na escola o problema é da instituição educacional. A gente não combate racismo institucional como se deve, até mesmo porque eu não sei porquê, mas acontece, a parceira chegou agora, até mesmo porque as instituições não são avaliadas nesse sentido. A gente precisa de investimento em pesquisa, investimento em pessoal capacitado para mensurar o racismo institucional. Olha aí, um minuto, eu acabei de dizer oi. É impressionante como as dicas, eu não sei, eu sei que eu sou tagarela, mas pronto, acabou um minuto, eu pedi desculpa de novo. a questão da pesquisa, investimento em pesquisa de pessoal capacitado para a gente poder mensurar isso e denunciar da maneira correta que é dizendo o porquê, qual método, como é que eu sei que acontece o racismo nessa escola. A minha pesquisa de doutorado inclusive mostrou que dos 492 alunos que entraram por sorteio, não foi prova, por sorteio no Colégio Pedro II, que é uma das instituições mais respeitadas em educação básica no Rio de Janeiro, havia apenas 38 alunos pretos. Desses 38, só 5 concluíram o ensino médio. E eu entrevistei todos os 38 e o discurso deles demonstrou que o racismo é o que faz com que eles não se sintam bem nessa escola. O currículo que as diretrizes dizem exatamente, as diretrizes curriculares para a ERE dizem exatamente como a gente deve implementar esse currículo nas escolas, o currículo não é implementado ou porque, aí eu não digo do Pedro II, que ainda bem a gente não tem isso ainda. Ou a diretora evangélica diz que isso é do demônio, ou a equipe de docentes de lá diz que não está preparada, mentira, porque falar de Europa todo mundo se prepara. Então, a gente precisa saber que não é falta de preparo mais. os professores, os professores não estão despreparados mais, porque se ele não leu, ele vai ler, ele tem material, ele tem acesso, acabou o tempo, desculpe, só para encerrar. é importantíssimo a gente falar que a lei, não é a lei, é um artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da LDB, então é uma lei federal, abrange todo mundo, eu acho até desnecessário a gente ter essas leis municipais, não precisa, a gente tem uma lei federal, é a lei do Brasil, e ela não anda sozinha, ela tem, além das diretrizes, um plano nacional de implementação que diz que, no ano passado, as diretrizes teriam que estar dentro dos currículos escolares, e o que acontece com essas escolas que não implementaram as diretrizes nos currículos? É isso que eu acho que em 20 anos a gente não trabalhou bem, a gente precisa ir atrás desses currículos, dos projetos políticos, pedagógicos das escolas e entender por que a LDB não entrou dentro de um plano escolar de implementação curricular. Desculpa ter ultrapassado o tempo, obrigado. Bem, então, saudando aqui a professora e pesquisadora Alessandra Pio, que falou, trouxe números e considerações muito relevantes. Então, já tínhamos anunciado aqui, chegou aqui agora, a Luísa Mandela. Cadê a Luísa Mandela? está lá atrás. A Luísa Mandela, como já foi dito, ela é da gerência étnico-racial da Secretaria Municipal de Educação. E, conforme combinado, chamo para compor a mesa conosco. Agora, a próxima, a próxima que vai usar aqui da palavra está aqui do meu lado. é a Daniela da Silva Magalhães, que é da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, especificamente, subcoordenadoria da promoção da equidade racial da Defensoria. Então, mais uma vez, conosco, com prazer, a palavra é sua. O professor José Mar quer anunciar a presença de algumas pessoas que estão chegando e a gente vai anunciando. Por favor. Então, vamos estar aqui, Leonardo de Souza dos Santos, que é do Rolê Carioca, a Isabel Seixas, que é diretora também do Rolê Carioca. E o Rolê Carioca veio em peso aí. Em peso. Tem a Larissa Vitória, também do Rolê Carioca, Gisele Vargas, também do Rolê Carioca. Vem uma delegação forte, agradecer, uma salda de palmas para eles. O Antônio Filho, que é da mãe, da mãe. O Márcio, que está com a gente aqui, já foi anunciado, já está na mesa, a Tainá Batista e a gente vai anunciando outros ao longo do processo. Beleza. Então, passamos, então, a palavra a Daniela Silva Magalhães, Daniela Silva Magalhães, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, todas e todes. Saúdo também aqui a ancestralidade. Sou a mulher de Axé, hoje é dia de Exu. Então, Laroyê, para quem é de Axé, Laroyê, que ele conduza a nossa comunicação e que ele conduza essa nossa caminhada nessas encruzilhadas tão áridas. O sistema de justiça é um sistema muito racista. Ele tem o condão, inclusive, de perenizar, de perpetuar essa violência sistêmica sobre corpos negros. a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sem mais esconder a existência do racismo institucional que permeia a instituição, criou, há três anos atrás, praticamente, a coordenação de promoção da equidade racial, que é um órgão de governança único no Brasil, infelizmente, no sistema de justiça, para combater o racismo institucional. Então, isso é um passo importante que todas as instituições públicas e privadas deveriam dar, porque, quando a gente reconhece a existência do racismo institucional e se compromete a combatê-lo, esse é o passo para a gente ter um pacto civilizatório melhor, com mais equidade, com menos discriminação. e as leis 10.639, 11.645 são leis importantes, não só para melhorar, enfim, para incrementar os currículos escolares, mas ela atua para que as pessoas negras e as pessoas indígenas se conheçam, conheçam a sua história, a sua ancestralidade, os seus passos, que a gente possa se amar da forma como nós somos, como diz Mink, é afeto, é afeto, sim, sabe? Eu tenho a idade do MNU, não escondo, estou na defensoria há 13 anos, e, nessa caminhada, sou fruto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, sem cotas, não tinha cotas, então, uma universidade ultramajoritária branca, e é difícil, é um ambiente hostil, a defensoria pública, enquanto, sob a minha coordenação, promoveu o primeiro censo étnico-racial de uma instituição que tem 70 anos, quase, faz 70 anos, ano que vem, e o que se provou é o que se vê, somente 13,6% das pessoas que ocupam espaços de poder, ou seja, são defensores e defensoras públicas, são negras, e isso quer dizer o quê? Que a gente não tem pessoas negras querendo ocupar esses espaços, e aí ainda é um ambiente hostil, então, a criação dessa coordenação que hoje está sob o meu comando, mas já esteve sob o comando da Lívia Cáceres, defensora... e hoje está no Ministério da Justiça, lá em outras frentes, também combatendo a seletividade racial no combate às drogas, ela está na Secretaria de Combate às Drogas, e é isso, sabe? A gente tem que caminhar para promover esse novo pacto civilizatório. Hoje, a Defensoria Pública interiorizou os núcleos regionais de tutela coletiva, então, há APIs, ou seja, procedimentos de instrução para apurar o cumprimento das leis em todos os municípios, existem esses procedimentos, eles estão sendo tocados por defensores e defensoras que estão à frente desses núcleos, e é uma iniciativa hoje muito importante, e é preciso que a população saiba que a Defensoria fiscaliza, mas é um braço curto, então, a gente ainda depende muito da proatividade de quem está ali, das direções, dos municípios, nas escolas municipais e dos estados, do CEP, que é um importante parceiro da Defensoria Pública também, então, agradeço o convite do professor José Maio e do Carlos Mink, desses parlamentares que estão na luta do combate ao racismo, e daí do CAFRO, que é parceira também na Defensoria Pública, para a gente poder, enfim, combater mesmo esse racismo institucional, gente, vamos parar de ver racismo só subjetivo, como bem falou a professora Alessandra Pio, não é uma coisa individual, subjetiva, é uma questão institucional, e quando a gente vê a instituição, a gente vai caminhar para um Brasil, para um estado do Rio de Janeiro melhor. Muito obrigada a todos, todos. Professor José Maio, antes de você anunciar a próxima, que tem horário, eu queria fazer uma brevíssima consideração e também prestar um reconhecimento à Defensoria, uma história que você já ouviu, mas a maioria aqui não ouviu ainda. escuta essa que é especial para a Defensoria. Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz uma lei para os pescadores e quilombolas, que era garantir aquelas comunidades que estavam há mais de 50 anos no local, não podiam ser retiradas de lá, podiam ficar eternamente lá, claro, defendendo o meio ambiente, etc, etc. Essa lei surgia a partir de uma demanda dos caissaras de Paraty, de Paraty. Muito bem, até aí não entrei na história ainda. Aí, na Restinga da Marambaia, que era um entreposto de escravos, tem uma comunidade quilombola muito forte e tem a Marinha lá, e a Marinha entrou com uma ação para tirar os quilombolas de lá. A Defensoria Pública, claro, defendendo os quilombolas, usou a nossa lei, eles estavam, não há 50 anos, estavam mais de 200 anos lá, e ganhou a ação na Justiça, derrotou a Marinha e os quilombolas estão lá até hoje. Então, viva a Defensoria Pública. Excelente. E aí, a importância, Josemar, da gente fazer boas leis e saber quem usa essas leis para defender o povo que delas precisa. Viva sempre a nossa Defensoria. Obrigada. Josemar. Um salve. Vamos chamar agora a Joana Tânia dos Anjos, que é coordenadora de diversidade e inclusão da SEDUC, tem horário. Cadê a Joana? Estou aqui. Está aqui. Mas antes, Joana, a guerreirona nossa, antiga, eu vou anunciar aqui algumas presenças que muito nos honram aqui. Primeiro, a do nosso amigo aqui, do Wagner, Abreu Machado, mas esse é o seu nome de registro, mas é o nosso amigo Vaguinho Macumba, também lá de São Gonçalo. Saulo de palmas. A Andréia Soares Pinto, que é do Ginga. Ótimo. Guerreirona. O Igor Fernandes, também do Ginga. Ótimo. Nosso professor, doutor, amigo de muitos anos, Luiz Fernandes, da Rural, pesquisador importante sobre a questão racial. A Daniele Fontoura. Cadê você, Daniele? Ah, aí. Que é lá de São Gonçalo, que é da Coordenadoria de Promoção e Igualdade Racial da Prefeitura de São Gonçalo. A Marina Lima, que é do mandato da nossa guerreira Renata Souza, que está aqui acompanhando também. Salve de palmas. E eu vou aqui anunciando ao longo do processo. Vamos lá. É contigo, nossa amiga, falar aqui para... Falar de educação. Estão me ouvindo? Isso. Sim, sim, bem. Aqui tem que falar bem pertinho do microfone, que é meio antigo. Primeiramente, eu tenho muita alegria em estar aqui, em podermos estar avaliando. e eu quero colocar para vocês, antes de tudo, que eu estou na Seduc, eu estou em uma instituição. Então, o que eu vou dizer aqui diz respeito a isso. Está bom? Faço questão de frisar, porque todo mundo me conhece na linha de frente, na militância, sentada aí. E aí, hoje, eu vou estar falando, representando a nossa secretária, Roberta, e também toda a gestão de ensino. Eu, quando penso nessa questão da lei, eu, primeiramente, quero lembrar para vocês que, hoje, quando nós queremos melhorias a nível, principalmente, de educação, nós precisamos pensar nas pequenas políticas públicas que as escolas permitem aos seus professores fazerem. Há aqueles que assumem, que querem, que lutam conosco. Há aqueles que têm transformado. Eu digo isso porque, em cada escola, existem esses professores e aqueles que somam. Então, essas pequenas políticas públicas, valorizadas ou não, elas fazem com que os adolescentes, as crianças, que têm até do sexto ano em diante, eles tenham mais consciência da sua racialidade. Também quero trazer a lembrança que os indígenas, todos nós, que estamos lá e que lutamos e que queremos. Então, não só invisibilizados estão os negros, também estão os indígenas e também estão os romani ou ciganos. Então, nós temos um grupo muito forte nesse Estado, nesse Brasil, que não é visto e que nós precisamos realmente colocar para cima essas pessoas e fazê-las reconhecer. O que acontece? O racismo, ele impede as pessoas de reconhecerem o seu valor. E aí, cada um de nós, aqui presente, nós precisamos ajudar a trazer isso. Eu, às vezes, me pergunto o quanto ainda tem que ser feito, o quanto a gente ainda tem que se esforçar, porque, desde que eu tenho 18 anos, que eu entrei na UERJ, comecei ali com o IPCN, a gente vem nessa luta e a gente ainda não chegou e a gente precisa chegar. A lei tem 20 anos e a gente olha para trás 20 anos e é um menino adolescente como o Kaique que está aqui. E a gente vê o quanto ele ainda vai ter que lutar para que realmente seja respeitado. Porque o professor, ele precisa do seu salário e ele é digno, isso deve ser questionado. Os alunos, eles precisam ter a sua, o seu modo interior, eu acho que aquilo que está mais lá dentro, ele precisa ser respeitado pelo que está do seu lado. Então, nós precisamos, nós mais velhos, precisamos dizer para eles que eles têm sim, que eles têm valor, que eles precisam se sentir colocados nessa dimensão que é a educação. Eu não encontro, eu realmente, eu não encontro um outro caminho para que nós possamos melhorar, que não seja educação. se vocês tiverem algum outro caminho além da cultura, essas coisas assim, mas que vocês nos tragam alguns caminhos. Joana, isso aqui vai estar bom, Joana, isso aqui vai estar bom, para que a gente possa implementar. Vocês não sabem o que é a gente ter quase 1.200 escolas e trabalhá-las. É muito difícil. Mas, em compensação, eu digo, o que nós podemos fazer. E aí, talvez, vocês tenham soluções que venham a nos ajudar. E, é claro, a virar esse jogo agora. Temos que virar esse jogo, porque a realidade vai ficar pior. Então, eu não quero o pior, eu quero o melhor. E, para tal, eu conto com vocês, com cada um que compõe aqui a mesa. Ok? Muito obrigada. professora Joana Pereira dos Anjos. Rafael, por favor. Antes da gente... Rafael, por favor, tá? Joana, Tânia Pereira dos Anjos. Rafael, fala só. Joana, Isso. Então, eu, como um eco chato de plantão assumido, a gente aqui é da Comissão do Cúmplice. Você é uma militante reconhecida de muitos anos, está aqui representando a secretaria. uma situação que não deixa de ser uma situação difícil, mas faz parte. A gente enfrenta as dificuldades. Mas eu, como comissão do Cúmplice, eu sou obrigado a lhe fazer uma pergunta e lhe dar mais um minuto para responder, que é o seguinte. O que a secretaria está fazendo para cumprir a lei? Essa é a pergunta central. Porque a gente tem uma lei em vigor aqui que diz que tem que ter ensino das culturas afroindígenas nas escolas. A gente vai ouvir depois a Luísa Mandela e as nossas equipes verificaram que o município está avançando com isso, está editando livros sobre a cultura afro, sobre a cultura indígena, etc., etc. Então, a pergunta básica é a seguinte. Esse ano a gente está na metade. A gente já está falando do ano que vem. Quais são os preparativos que estão sendo feitos? O que a gente podia ajudar aqui da Assembleia com indicação, orçamento, etc., para que a Seduc efetivamente se prepare no segundo semestre para que no ano que vem a gente tenha o cumprimento efetivo dessa lei nas escolas do Rio de Janeiro. Como a pergunta foi extra, nós concedemos um minuto extra para a Vossa Excelência nesse caso duplo de militante e representante institucional da Seduc. Ok, nenhum problema não. Vamos lá. A gente tem o Comitê Étnico-Racial nas escolas em que eles acompanham e buscam implementar as medidas dentro do colégio. Ali nós temos a semana, temos os 21 dias de ativismo, tem a Semana dos Povos Indígenas, Semana do Povo Cigano, Semana de Conscientização entre Migração e Refúgio, a Semana da Etnia, que vai ser lá no final do ano, e a gente tem também a Feira de Cultura. Esses são os que nós temos. Vamos dizer assim, estão lá, estão colocados e são desenvolvidos. Ok? Além disso, nós, esse ano, nós adotamos, estamos adotando para o próximo ano o livro também que vem como sugestão, que é A História da África Contada. Nós agora apresentamos, já foi ali aprovado. Então, nós estamos fomentando para que eles tenham mais um instrumento em que eles possam ler a história do Brasil e do mundo a partir da leitura da África. E eu achei isso uma aquisição muito importante. Beleza. Obrigado. Muito obrigado. Vamos dar sequência, então. Vamos dar sequência à nossa audiência. Eu vou chamar a Wanderleia, a Guiar, que é guerreira do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, também militante da Rede Emancipa, mas eu quero aproveitar a oportunidade para colocar e informar aqui e saudar vários lutadores que estão aqui com a gente que se colocaram aqui para serem anunciados. O Lucas Gabriel, que é do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Sauda de palmas aí para o colega. A Marta de Souza, que é também técnica de enfermagem, que a gente também está aqui acompanhando. Ótimo. O Antônio Alves Filho, também ligado ao direito. O Eli Giovanni Santana, que é da Seduc. A Joana Rafael está na mesa, acabou de fazer a sua fala. Valmir Aleixo, que está... Não, o Valmir está também na mesa, que está conosco. a Marise está conosco aqui também. E a Mônica Ribeiro, Mônica Ribeiro, também lá de Campos, mais uma representante lá. Gostei da galera, veio de longe. Inclusive, nós vamos fazer, aproveitar a oportunidade e a forte presença de Campos, nós já temos articulado na comissão, de estar fazendo essas audiências, inclusive, do ponto de vista regional. tanto para tratar da Lei 10.639-11.645, como também dos concursos públicos relacionados aos serviços públicos das prefeituras municipais. Nós identificamos que apenas 16 prefeituras no Estado do Rio de Janeiro têm as cotas raciais sendo implementadas nos concursos públicos, o que é uma vergonha que 76 municípios do nosso Estado não tenham nem lei, Carlos Mink, nas suas leis municipais. Está aí uma dica para o nosso vereador lá de São Gonçalo. Não tem nem nas leis municipais e nem implementação via portaria dos concursos. Então, nós também estaremos fazendo audiência pública para discutir essa questão. E também aqui colocar a Vanessa Lino, que é gerente de comunicação de redes sociais que também está aqui nos acompanhando. vou passar a palavra para a nossa guerreira da Rede Emancipa e também diretora do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, que hoje faz uma greve importante a nível estadual, uma greve que está abalando as estruturas do Rio de Janeiro pelo piso nacional da educação. Wanderleia, para os íntimos, WAN, é contigo. Quero saudar essa audiência, dizer que estão um pouquinho nervosas, porque com tanta gente maravilhosa nessa mesa, essas mulheres incríveis, e é muito bom estar nesses espaços que, quando a gente olha para o lado, a gente vê tanta gente igual a gente, não é não? É muito importante isso. Quero dizer que sou bisneta de indígena, meu avô, e de uma negra, uma mulher incrível, guerreira, que está fazendo 96 anos, e que ela tem muito orgulho de olhar e ver que a gente continua lutando, como eles sempre lutaram. Nós costumamos dizer que nós somos a utopia dos nossos ancestrais, porque nós estamos alcançando, correndo, lutando por tudo aquilo que eles lutaram, nunca deixaram de lutar, que é a nossa liberdade. e sobre essa lei, a 10.639 de 2003, não basta somente colocar nos livros didáticos, tirar a palavra escravo e colocar para pessoas escravizadas apenas no ensino básico, se a gente não tem uma valorização dos profissionais de educação, se a gente não tem na preparação dos nossos profissionais de educação esse currículo, o currículo das pessoas que foram tiradas de África e que foram colocadas para morrerem em um continente muito distante. E gostaria também de colocar aqui que eu estou na direção do SEP, que é o Sindicato de Profissionais de Educação. Gosto muito de colocar profissionais de educação, porque a escola e a universidade não é feita somente de professores e professoras, é feito de profissionais que estão no chão da escola, no chão das universidades, nas cozinhas, nas portarias, nas secretarias. E nós estamos numa greve, falta pouco tempo para terminar a minha fala, então, assim, nós estamos numa greve exatamente por falta de valorização dos profissionais de educação. Então, eu tenho um filho, tenho três filhos homens e tenho um filho que ainda está cursando o ensino médio. E sou uma mãe, além de trabalhadora da educação, mãe de aluno da rede estadual, que estou na luta pelos direitos dos profissionais de educação. Aí eu gostaria de colocar aqui que, infelizmente, a secretária de educação que deveria estar aqui não está num evento tão importante para falar sobre a educação dos nossos filhos, posso dizer, dos meus filhos, que toda mãe preta quando olha para um jovem negro na rua tem esse jovem como seu filho, pontuar que a secretaria de educação tem feito muito pouco pela nossa juventude negra que está sendo assassinada nas favelas e na porta das escolas. A violência das escolas deve ser combatida com valorização de profissionais de educação, com concursos públicos para os profissionais de educação. e gostaria de colocar, além de saudar a presença da nossa companheira que esteve aqui representando a secretária de educação, mas, infelizmente, ela não pôde estar presente, de colocar para a secretária, como o deputado colocou, como está essa capacitação dos profissionais de educação, o que tem sido feito, o que tem sido colocado para que a gente possa implementar não só no ensino médio, mas não só uma semana, uma semana indígena, uma semana de África, porque o racismo não é uma injúria racial como é colocado assim, a injúria racial. Não é injúria racial, é racismo. Colocar ações afirmativas contra o racismo nas escolas. Racismo não é preconceito. O preconceito racial precisa ser ensinado, não só para o ensino médio, como toda a sociedade, mas como racismo, que é crime. Então, assim, saudar todas e todos que estão aqui, saudar os profissionais de educação que continuam em greve, porque não tem o seu piso salarial aí implementado como base e está sendo desrespeitado pelo nosso governador. Agradeço a oportunidade. Obrigado a você, professora Vanderlei Aguiar do CEP. Eu vou chamar agora o Márcio Franco do Simpro, mas antes queria fazer uma constatação apenas, lembrando aqui o professor Antônio Rodrigues que está aqui conosco, que é a Negrogun, nosso companheiro. Beleza. Salve, Negrogun. Uma salva de palmas. fizemos muitos cúmplices juntos das leis que punem os estabelecimentos que toleram o racismo. Parabéns, uma alegria vê-lo aqui, Negrogun. Mas, então, seguindo a nossa ordem do Simpro e vendo o meu professor Antônio, eu quero apenas fazer uma lembrança, saudando também o CEP e a greve pela dignidade, que é o seguinte, eu trabalhei, eu tive dez anos exilado e trabalhei algumas vezes na África, tive na Guiné-Bissau várias vezes. Uma das vezes que eu tive foi com o professor Milton Santos, um professor negro, talvez um dos maiores geógrafos do Brasil, trabalhamos lá com Paulo Freire, na Guiné-Bissau, já faz muito tempo. Então, eu queria também saudar os professores brasileiros que, para além do Brasil, foram lá em outros países ajudar a reconstruir países que foram vítimas da guerra colonial e do colonialismo, e esse grande professor e geógrafo Milton Santos, de todos nós. Viva Milton Santos, grande geógrafo brasileiro. E, na linha dos professores, o Samos agora está conosco na mesa, mas antes aqui, a nossa assessoria lembrou, a gente está começando a correr aqui contra o tempo, a gente tem duas mães de vítimas que estão aqui conosco, que vão falar, porque é sempre importante ouvir uma coisa, a gente falar genericamente do racismo, outra coisa é ver de carne e osso falando mães de vítimas de racismo, que é a Liliane Santos, a Thelma Lima, vão falar. O rolé carioca já foi anunciado, tem vários companheiros aqui, eles participam na prática de aulas públicas sobre o racismo e sobre a cultura afroindígena, então a gente tem pessoas que não estão na mesa, mas que com certeza serão ouvidas, uma delas é o Antônio Rodrigues que eu já mencionei, a Marisa Guarani está conosco aqui, vai logo mais falar, e o Negro Gun, assim que a gente achar um espaço aqui, vamos chamá-lo para compor a mesa. O Negro Gun, ele representa o CEDINE, que é o Conselho Estadual dos Direitos do Negro, então para compor a mesa junto conosco, e já agora conosco o professor José Marques. Então passo agora a palavra ao Márcio Franco do Simpro, bem-vindo, a palavra é sua. Alô? Bom, em primeiro lugar... Então, peraí, vou anunciar. O nosso deputado que já foi anunciado, estava conosco da mesa, ele tem uma instalação de comissão agora, estava previsto uma saudação dele e do nosso vereador, que está conosco aqui, o Romário Regis. E ele cedeu um lugar para o Negro Gun, então está aqui, o pastor cedeu lugar para o Negro Gun, então vá em paz, instalar a sua comissão. Essa foi boa. Então vamos nós, dá sequência, porque tem muita gente aí para ser ouvida ainda. Então agora é o Cintro. Estou aqui na ponta. Bom, em primeiro lugar, meu bom dia, quase boa tarde para todos e todas, parabenizar a iniciativa do deputado José Mário, deputado Carlos Mink. O Carlos Mink é uma figura que nós conhecemos de longa data, um grande combatente das lutas populares, e o professor José Márquez está chegando agora no seu primeiro mandato, já despontando como uma das grandes lideranças hoje do movimento popular. Parabéns pela iniciativa. E eu, como o tempo é curto, eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos aqui numa audiência que procura discutir a implementação da legislação que tem por objetivo valorizar e introduzir a cultura e a história afro-brasileira e indígena dentro de um contexto extremamente difícil, que é esse contexto de avanço das forças reacionárias e da extrema direita. Então, é preciso aqui que a gente, em primeiro lugar, procure, embora esteja bastante representativo essa audiência, ampliar o máximo possível, sempre na perspectiva da gente buscar mais forças para combater o racismo e toda a forma de intolerância, toda a forma de discriminação. nós estamos também aqui dentro de um ambiente de educadores. Nós, normalmente, temos como educadores uma visão romântica em relação à educação. Por que eu digo isso? Porque se a escola, essas escolas da educação básica e as escolas de ensino superior cumprissem com o seu objetivo de valorizar devidamente a história e a cultura do povo afrodescendente e do povo indígena, nós não teríamos tanto racismo na sociedade brasileira. Na verdade, a escola, ela fracassa quando enfrenta essas questões. Então, eu penso, vou ser bem breve, que todas as iniciativas, José Mar, todas as iniciativas, Mink, que vocês adotarem aqui outros deputados, outros parlamentares, no sentido de implementar essas leis, nós do Simpro estaremos sempre juntos, estaremos sempre dando todo o nosso apoio. Posso também falar aqui em nome do nosso companheiro Antônio Rodrigues, que você bem conhece, que está aqui representando a FETERJ, que é a Federação dos Trabalhadores, estabelecimento de ensino, que reúne nove Simpro no Estado do Rio de Janeiro. O Antônio ocupa o espaço assim como um vice-coordenador. O coordenador geral é o professor Oswaldo Telles, que é professor de História. O Antônio, professor que já foi da rede privada, está aposentado agora, já foi do P de Segundo, está aposentado, do alto de seus quase 90 anos de idade, está aqui prestando toda a solidariedade também a essa luta. mas eu acho que a gente tem que levar essa discussão para dentro das escolas, especialmente dos cursos de licenciatura. O Simpro, ele tem uma escola, que é a escola do professor, que está à disposição. Eu gostaria de a gente poder sair daqui montando um grupo de trabalho, uma comissão que tenha para o objetivo realizar um grande seminário, um grande encontro envolvendo os estudantes do ensino médio, envolvendo os estudantes das licenciaturas, envolvendo os professores das licenciaturas, os diretores das licenciaturas, tanto das escolas públicas como das escolas privadas, que tenha como compromisso exatamente lutar pela implementação dessa legislação, para que ela não seja apenas uma letra morta, como foi dito aqui anteriormente pela nossa companheira. São poucas as escolas no Brasil que realmente se preocupam em implementá-las. A grande maioria das escolas, isso é implementado por iniciativa, muitas vezes, individual. Fui colega do Luiz, que hoje está na Rural, na Faietec, na Escola Técnica República, e ele era uma das pessoas que tinha sempre essa preocupação. mas, normalmente, eram preocupações isoladas que a gente vê hoje na escola brasileira. São poucas as prefeituras também que se preocupam em implementar essa legislação. Então, eu acho que a gente tem que sair daqui com esse compromisso, com essa, digamos assim, tarefa de levar essa discussão também para dentro das escolas, especialmente das escolas que formam professores e professoras, porque essas pessoas, na medida que elas se apropriam desses conhecimentos, na medida que elas conseguem avançar do ponto de vista da consciência de um problema real, porque nem todo mundo tem a consciência de que existe o racismo estrutural. E é uma questão que a gente precisa envolver o maior número possível de pessoas e trabalhar por dentro dos cursos para que a gente possa, daqui a algum tempo, realmente voltar aqui e ver que não são apenas poucas escolas ou poucas redes que estão se preocupando em implementar essas leis, mas que ela vem a avançar bastante no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nas suas 92 prefeituras e no âmbito da Seduc e no âmbito também da Faietec. Oi, é isso que eu queria dizer, muito obrigado. Vamos dar sequência aqui à nossa audiência. Bom, professor João, deixa eu só fazer uma breve consideração aqui, é sobre o tempo, a gente já está chegando no meio-dia, então a gente tem mais uma hora. Além das pessoas da mesa, nós já falamos que temos duas testemunhas para ouvir, ainda não ouvimos a nossa, dois conselhos que fazem parte da lei estadual, inclusive, incorporou dois conselhos na execução da lei, os dois estão presentes aqui, o conselho indígena e o conselho dos direitos do negro, então vamos, pessoal aí que mostra o tempo, vamos aí acelerar. Professor Josemar. Então, vamos dar sequência aqui à nossa audiência, o próximo vai ser o Kaique, representante estudantil aqui na mesa do Movimento Juntos, que muito nos orgulha, mas antes eu quero anunciar aí a presença da Simone Cacheiro, que é do CEP Nova Iguaçu, do Alex Serpa, que é liderança comunitária também em São Gonçalo, da Fernanda de Iguaba e de mais companheiros aí, companheiro de Angra dos Reis, tem várias lideranças aqui presentes. Bacana. Bacana. É isso, vamos seguir, vamos começar a acelerar, porque daqui a pouco dá meio-dia, a fome aumenta e a gente não consegue nem pensar, nem refletir, tem uma série de encaminhamentos para serem feitos aqui. E nem ouvimos ainda o Romário Regis, que está aqui, o Roco de Tartuvi. Que também está aí para dar certo. Pessoal, está vendo ali a Cris Oliveira, cadê você, Cris? Ali. quem quiser falar vai ter também dois minutos de fala para a gente poder acelerar e se inscrever com a Cris Oliveira. Está bom? É o Kaique. Kaique, contigo. Bom, primeiramente, bom dia a todos, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Kaique, eu tenho 18 anos, eu sou presidente do Grêmio do IFRJ Niterói, compõe a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e sou militante do Coletivo Juntos. Mas, antes de tudo, meu nome é Kaique, eu sou um jovem preto da periferia da cidade de Niterói. Eu coloco essa contextualização principalmente porque é um prazer estar debatendo a lei com vocês aqui, entender que isso esteve presente diretamente na minha realidade, a realidade de milhares de estudantes, de estudantes das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. principalmente entendendo que essa é uma das poucas leis que a gente tem ao longo da história que a gente pode considerar como uma reparação em si de tudo que o nosso povo, o povo preto e o povo indígena também sofreu ao longo da construção desse país. Porém, principalmente entendendo que ela é o que consegue romper com aquele ensino muitas vezes linear do negro, do indígena, como um agente secundário de uma história contada por brancos. entendendo a gente apenas como aqueles que foram os escravos de europeus que vieram aqui e descobriram a gente, colonizaram, nos colocando completamente à margem da história. Essa lei é fundamental, entendendo, principalmente trazendo para colocar a pessoa preta dentro da história, dentro da história brasileira. Principalmente porque, como já falei, estudei a vida inteira em escola pública e dentro da escola pública o que foi ensinado é a visão eurocêntrica, é a visão do branco que, como já falei, coloca a gente à margem da história, sendo que nós somos agentes e personagens principais da construção desse país. E, quando a gente fala sobre romper com essa lógica de ensino, a gente está falando com romper e combater o racismo no dia a dia, porque é essa lógica de ensino linear que reforça esses estigmas e reforça comportamentos racistas, não entendendo a pluralidade do movimento negro, da história dos negros no Brasil, não entendendo a pluralidade dos indígenas no Brasil, colocando muitas vezes como um povo só, colocando muitas vezes como algo completamente homogêneo, que não tem as suas peculiaridades. Isso passa diretamente por questões como, por exemplo, de autoestima. A gente conseguir se enxergar na história do Brasil e entender as peculiaridades, entender a riqueza da cultura do povo preto, da cultura indígena desse país. Então, para a gente, principalmente, e aí colocando para os milhares de estudantes secundaristas que estão nas escolas do Estado e também nas escolas de todo o Brasil, não se vendo representados, leis como essa precisam ser implementadas na sua, não apenas sendo, como já colocaram aqui anteriormente, letras mortas sem incidência na realidade, entendendo também que elas são fundamentais para a gente ter conhecimento muitas vezes de quem nós somos e para onde a gente chegou hoje foi com muita luta, mas colocando também uma consciência muitas vezes que as próprias pessoas não têm acesso. de, por exemplo, a Joana, que está aqui na mesa, foi na minha escola em 2019 e eu entendo que eu tenho um Kaique antes e depois de 2019, principalmente entendendo que a partir ali de 2019, e o meu ensino médio eu acabei fazendo no Instituto Federal, que é uma outra realidade, que tem um acesso maior a essa cultura, porém eu entendo que muitas pessoas e muitos colegas, inclusive irmãos, não têm acesso e muitas vezes não se enxergam ou têm vergonha de se enxergar como pessoa preta. Então, o cumprimento dessa lei, e acho que já estou chegando no final aqui, audiências públicas como essa são fundamentais principalmente para a gente utilizar como um potencializador de uma luta que passa por todos nós que estamos aqui e principalmente entendendo da importância que o próprio movimento estudantil e os próprios grêmios estudantis têm no dia a dia das escolas. Afinal, a gente vive o dia a dia das escolas e a gente fomenta o ensino da cultura afro-brasileira indígena. Mas, enfim, que essa audiência e outras, enfim, e leis como essa sejam potencializadores de uma luta que é muito maior do que qualquer um de nós aqui, porque passa justamente pelo pertencimento e o sentimento de ser uma pessoa preta brasileira. Enfim, para encerrar, contem com o movimento estudantil, contem com o coletivo Juntos, nós estaremos sempre nas trincheiras de luta por uma educação antirracista e pelo combate ao racismo no dia a dia do Brasil. Muito obrigado pela atenção. Boa fala, Caípe. É importante para a gente que está na luta, eu que também fui líder estudantil, o Mink também, saber que o movimento estudantil está de frente na batalha e também na questão racial. Parabéns aí pela luta dos Juntos. Deixa, sabe o que você falou? Eu, há poucos anos atrás, era vice-presidente da Ames. Poucos anos atrás. Poucos anos. Meio século. Pouquinho tempo atrás. Mas, recentemente, há cerca, talvez, de um mês, a gente fez uma manifestação em frente do Amaro Cavalcante, lá no Largo do Machado, que era pela eleição direta e contra a perseguição de diretores por suas opiniões. Um deputado que eu não vou mencionar quem que é, ele, contrariando a lei da Escola Sem Mordaça, está pedindo para a Secretaria abrir processos contra diretores de escolas por suas opiniões, por exemplo, sobre a reforma do ensino médio. E o pior é que a Secretaria abriu processos contra esses diretores, contrariando a lei. Mas, tudo bem, é só para dizer que os estudantes estavam lá nesse protesto, então, parabéns aos estudantes valorosos e combativos. E, chamo agora, para dar sequência a nossa mesa, a Luísa Mandela, que está conosco aqui da mesa, como já foi dito, é da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação. À frente da Secretaria está o Renan Ferreirinha, que foi deputado conosco. E nós verificamos a nossa equipe, eu já disse, que essa gerência e essa secretaria estão, em boa parte, cumprindo a lei com aulas, livros, seminários. Então, bem-vinda. E a palavra é da Luísa Mandela. Lembrando que eu, por três vezes, tive a oportunidade de estar com o nosso grande Mandela, nosso grande líder contra o Apartheid. Luísa, a palavra é sua. Obrigada. Está funcionando? Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade do excelentíssimo deputado de estar aqui falando um pouco sobre o trabalho da gerência de relações étnico-raciais. Meu nome é Luísa Mandela, eu sou professora de educação infantil da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro há 11 anos e estou gerente da gerência de relações étnico-raciais. Antes de falar um pouco do trabalho da gerência, eu queria saudar aqui a todas as pessoas presentes e dizer que, para a gente estar aqui sentado falando sobre a 10639, muitas pessoas que vieram antes de nós lutaram para que essa lei fosse implementada, inclusive os meus pais, que são militantes do movimento negro, professores, meu pai já foi presidente do IPCN, minha mãe é presidente do movimento negro de mulheres, de outro partido, que eu não preciso citar aqui. Então, eu acho importante a gente demarcar que esses 20 anos da lei que a gente está discutindo aqui vieram de uma discussão muito anterior, dos movimentos sociais, dos movimentos negros, e a GERER, enquanto gerência de relações étnico-raciais, ela foi criada pelo secretário, a Renan Ferreirinha, em 2021, e ela atua no currículo, existe uma discussão sobre o currículo carioca, em que a gerência está nessa discussão na implementação da lei das 639, está também na discussão e na elaboração, na revisão dos materiais que vão para toda a rede, para as 1.549 escolas, então, nós fazemos a revisão de todo o material, desde a educação infantil até o ensino fundamental, e lá, nessa revisão, a gente aponta possíveis equívocos que não estão coadunando com as leis, para que esse material chegue às nossas crianças e aos nossos professores, dialogando, de fato, com a lei, porque é isso, o nosso papel enquanto gerência de relações étnico-raciais é também esse. na parte da formação, nós temos dois cursos aí na plataforma Paulo Freire, que são os cursos Griô, Brinque e Conta para a educação infantil, o IATI, Coeco, Batuques e Movimentos para o Ensino Fundamental, estamos planejando também formação para o Fundamental 1, porque o IATI é para o Fundamental 2, e nós também vamos aos territórios, eu cheguei hoje atrasada porque eu estava na sexta coordenadoria, dialogando lá com os professores, coordenadores da sexta coordenadoria regional de educação, porque a gente acredita que a gente, enquanto gerência, precisa cada vez mais estar próximas dos educadores, dando suporte através de formação, então a gente, esse ano, vai também, em parceria com a UFRJ, a GPA, proporcionar uma formação no MUCAB para professores da rede, já tem quase mil pessoas inscritas, e a seleção vai ser árdua porque são 50 vagas, porque a história do MUCAB não cabe mais gente, então a gente se articula porque a gente acredita na importância da formação para os nossos professores para a implementação dessa lei, que ela não pode se reduzir, a 20 de novembro, a 13 de maio, a festividades, a gente sabe que é importante a gente implementar a lei com seriedade, mas com muito estudo, porque foi o que eu falei hoje de manhã na sexta CRE. Se, e o que a Alessandra também falou que eu ouvi assim que eu cheguei, eu falei a mesma coisa hoje de manhã, se a lei, que hoje é 11.645, está dentro da lei magna, que é a LDB, por que ela não é implementada em sua integralidade? Posso dizer aqui que existem também barreiras atitudinais e que a gente precisa se repensar enquanto educador. Quando a gente se diz antirracista, a gente não pode achar que é só Luísa Mandela, só Alessandra Pi, por serem mulheres negras, que vão implementar a lei. A lei é para ser implementada por todas as pessoas. Todas as pessoas que se dizem educadoras precisam, sim, implementar a lei. E é isso. Eu agradeço a oportunidade. Eu sei que o meu tempo acabou. Parabéns, parabéns. E muito obrigada. Excelente fala. Antes do professor José Mar chamar o próximo, eu quero dizer o seguinte. Professor José Mar, você disse que ganhou umas cervejas apostando na questão do nome dos quilombos. E aqui, a nossa defensora, a Daniela Magalhães, me lembrou o nome do quilombo da história que eu contei da vitória dos quilombolas lá da Restinga, da Marambaia, contra a Marinha. E o nome é Arquimar. É o nome do quilombo que ganhou essa luta graças à defensoria usando a nossa lei. Então, aí, já tem mais uma cerveja que você vai ganhar no próximo aposta. Com certeza. Inclusive, a nossa comissão fez visita a esse quilombo recentemente. Está ali a Fernanda, está também a Cara, que estiveram lá acompanhando pela comissão nesse quilombo. Então, vamos lá em frente. Parabéns pela fala. Vamos dar sequência. Foi excelente fala. Muito bom. Obrigada. Vamos dar agora a fala à nossa amiga Marise Guarani, que eu conheço há muitos anos, guerreira da causa indígena, está sempre presente aqui com a gente. E sempre contra esse marco temporal, que quer tirar direitos dos povos indígenas. E o presidente Lula já garantiu que, além das seis terras que ele assinou a demarcação e a homologação, ainda nesse primeiro semestre, até julho, vai assinar mais 12 que estão prontas para serem assinadas. Sempre importante a solidariedade aos povos indígenas. Antes de você falar, quero anunciar e já convidar aqui para compor com a gente o deputado Carlos Macedo, que também é membro da Comissão de Combate às Discriminações. Opa, meu xará chegando aí. Já, boa tarde, boa tarde a todos, todas, todos. Boa tarde também a todas as pessoas que estão aqui. Agradecer ao deputado Josemar seu mandato, agradecer também Carlinhos Mink, a possibilidade de estar aqui. Dizer para vocês que sentar nessa mesa hoje é reforçar e dar visibilidade a uma filosofia que a gente vem tentando sempre implementar, que é nunca sobre nós sem nós. Então, dizer para vocês também que falar sobre as leis que a gente está travando aqui é fundamental, que a gente também insira não só essa lei estadual, mas a lei federal que garante o direito à história e cultura dos povos indígenas, que é a lei 11.645, que já tem 15 anos, não é, gente? Ela é de 2008. E é uma luta que a gente sempre falou muito antes dela ser implementada dentro das escolas no movimento indígena aqui no Rio de Janeiro, que era o movimento Tamoio dos Povos Originários, que depois virou a ocupação do prédio do antigo Museu do Índio, que hoje, à tarde, nós vamos estar falando sobre isso na luta para a implementação daquilo que o governo do Estado nos disse, nos prometeu que era o restauro daquele prédio, que hoje está caindo. Então, a gente precisa exigir do governo do Estado que isso aconteça. Até porque isso é a nossa visibilidade. Nós não temos nenhum local no Rio de Janeiro que conte a nossa história. Isso é uma vergonha. E aí, para falar dessa lei, eu acho que é importante a gente, antes de mais nada, falar sobre como elas começaram a acontecer. Quando a gente estava lá juntos, numa subcomissão para fazer o protagonismo e as políticas que estivessem dentro da Constituição Federal de 1988. e para nós o artigo 232 e 231 que vergonhosamente a Câmara de Deputados Federais acaba de aprovar o marco temporal como lei. Isso é rasgar a Constituição Federal, é rasgar o artigo 232 e 231 e que eu espero que todas as pessoas aqui que são militantes militem em defesa disso. e coloquem para o governo Lula que tem que vetar. Ele tem que vetar. Porque se ele não vetar, é a nossa população que está morrendo. Perdemos mais um agora. Depois do ato que nós fizemos em todos os lugares, em domingo eu estava lá em Copacabana, acabaram de assassinar violentamente mais um Guarani Kaiowá logo depois do ato. Então, eu vou dizer para vocês que a gente continua sendo vítima de genocídio e de etnocídio nesse país. E dizer para vocês também que para a gente falar sobre essas leis é necessário que a gente entenda que quando eles discutem e destroem todas as possibilidades da gente continuar se autodeclarando, isso é um etnocídio. e aí as pessoas na verdade nos veem como povos periféricos, não somos classe trabalhadora, nossos saberes não são pertinentes para compor um currículo, temos uma lei há 15 anos, a lei 11.645, que ela precisa estar aqui. mas eu quero tratar também sobre os avanços. Mas antes de tratar sobre os avanços, eu quero dizer para vocês que quem faz isso acontecer é a escola. eu tenho 35 anos de educação. Eu nunca vi tanto a lei das 639 como a lei 11.645 serem colocadas dentro da escola sem que seja algo periférico. Ou seja, meia dúzia de militantes lutam em defesa de construir um currículo que garanta essas leis estarem lá. Mas isso é a menoria. A gente continua como projeto. A gente não está dentro da epistemologia do currículo. E isso é muito ruim, porque acabam sempre nos colocando como cidadãos de segunda categoria, enquanto o nosso aluno olha sempre para o norte, olha sempre para a população branca, olha sempre sobre o Nike que ele quer e a Disney World que um dia que ele tiver dinheiro ele quer estar lá. E isso está dentro do currículo, porque ainda colocam quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Onde fica a Bia Yala? Onde fica a Pindorama? Então, a gente precisa rever os nossos currículos, dizer que meu tempo acabou, mas que eu espero que a gente faça um debate aqui sobre a lei 11.645, porque nós temos 523 anos de luta e resiliência. E se hoje a gente tem um ministério dos povos indígenas que eles querem acabar também, é porque nós nunca deixamos de lutar. E dizer que estou junto com vocês do rolê carioca, porque é lá que a gente faz a educação acontecer. Essa educação que tinha que estar na Secretaria de Educação, tinha que estar no município, no município. É isso. A VT, gente, que Nhanteru nos guarde e nos ilumine sempre. Excelente, Marise, excelente, Marise, saudar a sua fala. E a gente já tem aqui um compromisso. O primeiro compromisso que nós vamos ter é que o RJ Solo Preto indígena vai estar produzindo já um manifesto contra o marco temporal. O RJ Solo Preto indígena é um movimento social que atuamos aqui na Alerj. Vai estar solidária a pauta. E também, já falei aqui com o deputado Carlos Mink, nós vamos estar organizando também uma audiência. Aliás, já tem até aprovada, tanto o Mink quanto o Carlos Maceio que está aqui. sobre a situação dos povos indígenas no estado do Rio de Janeiro. Porque o que acontece com os povos indígenas no nosso país é etnocídio, é o extermínio do ponto de vista físico, cultural, social e humano. Então, pode contar com a gente. Nossos mandatos estão à disposição para essas e outras lutas que são necessárias para a reparação, solidificação e apoio dos povos indígenas. Parabéns pela sua excelente fala. Muito bom, muito bom, José Mar. Antes de chamar o próximo, eu também queria fazer uma consideração até o desafio que você lançou para nós, representantes dos povos indígenas, que é o seguinte. primeiro, nós tivemos com o presidente Lula, ele garantiu que vai vetar. Porque, inclusive, ele garantiu para a gente que ia vetar na lei da Mata Atlântica tudo o que introduziram para abrir a porteira e a boiada da Mata Atlântica, que ele realmente vetou. Então, ele cumpriu. queria dizer também que há um ano e meio atrás o Fórum dos Ex-Ministros de Meio Ambiente, que eu participo na época com a Marina Silva, a Isabela e vários outros, nós tivemos sobre esse assunto com o presidente do Senado que garantiu que aquilo não ia passar a boiada no Senado, que ia fazer audiências, etc, etc. Tivemos também o Fórum dos Ex-Ministros com os ministros do Supremo e nós vimos que a maioria deles é contrária ao marco temporal. Então, nós estamos trabalhando em três linhas. Uma linha, o Senado não aprovar. A outra, o Supremo aprovar. E sempre ter o compromisso do Lula que caso essa desgraça passe, que ele vai vetar como ele comprometeu e cumpriu com o caso da lei da Mata Atlântica. Então, ah, última coisa. Eu fui dois anos ministro de Meio Ambiente do Lula de 2008 a 2010. Nesse período, a gente reduziu a metade do desmatamento da Amazônia e foram demarcados 5,8 milhões de hectares de terras indígenas. E esse que saiu agora prometeu e cumpriu. Não demarcou um hectare de terra indígena, não criou um hectare de parque nacional e ainda tentou diminuir os parques e as terras indígenas. Ainda bem que a gente se livrou desse estupor. Então, vamos chamar aqui o próximo aqui da mesa, que é o professor Valmir Aleixo, que é da DERJ, da Associação dos Diretores das Escolas Públicas do Rio de Janeiro, nosso parceiro em várias e várias leis importantes para a educação. Boa tarde, já começando. Alô, está todo mundo me ouvindo? Agora melhorou. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou Valmir Aleixo, eu sou diretor de escola do Estado, da Associação dos Diretores de Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria começar essa fala dizendo o seguinte, que o marco legal é fundamental a gente dar valor e ter a noção da importância do marco legal que se estabelece com o conjunto de leis. A 10.639, a 11.645. Por quê? Principalmente porque ele é fruto, o marco legal é fruto da luta dos movimentos sociais, da luta antirracista e da inclusão de todos na pauta, na pauta do que a gente está discutindo e pensando. Eu quero lembrar aqui que é compromisso civilizatório da educação e da escola lutar contra o racismo. É um compromisso civilizatório, não só porque a mãe África é o berço da civilização de todos, mas principalmente porque quem é civilizado não exclui. E quem é civilizado inclui e valoriza a diversidade, inclui e valoriza a diversidade. Bom, eu sei que o tempo é curto para a gente poder falar tudo, então eu quero lembrar o seguinte, esse marco legal que a gente está discutindo hoje, a gente está tentando refletir, pensar a aplicabilidade dessas leis, primeiro é fruto do movimento social e aí eu quero citar algum, eu como professor de história, quero citar algumas questões que são importantes. primeiramente citar a Frente Negra Brasileira dos anos 20, que iniciou um processo do movimento, o Teatro Experimental do Negro, do Abadia Nascimento, a Marcha contra a Farsa da Abolição de 1988 e o Movimento Negro Unificado de 1978. É um conjunto de movimentos que vão começar a propor e a gente conseguir chegar onde nós estamos hoje, chegarmos onde estamos hoje. Bom, pensando na aplicabilidade da lei, não tem como a gente falar do chão da escola, da escola, sem falar da valorização dos professores e dos educadores, dos profissionais de educação. Então, por isso, eu quero também saudar todos os profissionais de educação que estão em greve desde o dia 17 de maio, estão em greve hoje no Estado do Rio de Janeiro. Para quê? Por conta do piso, do pagamento do piso nacional do magistério. O que é o piso nacional do magistério? Gente, é o salário mínimo. O piso nacional do magistério é o salário mínimo dos professores. E a gente está em um Estado que a gente não recebe o salário mínimo. Então, assim, não tem como a gente pensar em valorizar, refletir, produzir políticas públicas se a pessoa que está lá na ponta e que vai fazer efetivamente se concretizar isso não recebe o salário mínimo para fazer isso. Então, onde é que está a valorização desses profissionais? Um outro ponto fundamental para pensar a aplicabilidade e a implementação das leis, desse marco legal, é a formação dos professores. Os professores saem dos bancos escolares, saem das universidades hoje sem verem, sem estudarem, sem ter acesso a essas temáticas. Então, é fundamental pensar em uma formação e em uma formação que pode ser até estabelecida com a parceria com o projeto PIBID, por exemplo, nas escolas. Nós temos os projetos PIBID nas escolas, que é o programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Então, você dá bolsa para o professor, você dá bolsa para o aluno, e aí você tem na prática da escola a aplicabilidade e a implementação. É fundamental a gente pensar na ideia da valorização e da formação. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que a gente precisa de parcerias das associações. E aqui eu penso na ANPUR, que é a Associação Nacional de Professores Universitários de História, na ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e na ABEC, que é a Associação Brasileira de Ensino de História, Associação Brasileira de Ensino de História. Ou seja, pensar a aplicabilidade dessas leis e pensar a eficácia delas na escola é efetivamente uma luta antirracista, uma luta antirracista e uma luta de inclusão, inclusão da diversidade. Só se faz educação de qualidade com diversidade. Está bom? Era isso que eu queria falar, porque o tempo também... Beleza. Muito obrigado, professor Valmir Aleixo. Transmita aqui a todos os membros da DERJ nossa gratidão pela DERJ, comprometida, não só com as questões ligadas aos diretores, mas a toda a questão ligada à liberdade nas escolas, à luta contra a censura, a perseguição por eleições. Inclusive, tem um projeto nosso, que a DERJ está apoiando fortemente, que é a educação nas escolas contra as fake news e a desinformação, que acaba permitindo agressões contra professores e agressões contra estudantes e mensagens de ódio, mensagens de ódio, inclusive nazistas e várias outras. Então, a DERJ está comprometida com isso tudo. Transmita um forte abraço a nossas companheiras da DERJ. Chama, então, já estamos aqui partindo para os finalmentes. Chama, então, com alegria nosso companheiro Negro Gum, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, ativista, militante, participou de várias audiências e várias ações nas ruas, pelo cumpra-se de leis que punem o racismo em qualquer estabelecimento. Negro Gum, é uma alegria contar consigo aqui. Eu, Gun Conilê, Mariô Lazá, é Mariô, Mariô Lazá, é Mariô Gundê, Mariô Lazá, é Mariô, Mariô Lazá, é Mariô Gundê, Mariô Lazá, é Mariô, Mariô Lazá, é Mariô, Ogum Conilê, Abedéu Ogum. Hoje, terça-feira, 13 de junho, é o dia estadual de Ogum no estado do Rio de Janeiro, uma lei de 2017 do deputado Paulo Ramos, a quem eu pedo uma salva de palmas. Saúdo a todos os nossos ancestrais, a todos os nossos inquícios, boduns, orixás, encantados, a todo o nosso povo dono dessa terra, a todas as nossas mães, tias, avós, avôs, pais, irmãs, irmãos, a todos os nossos guerreiros, e saúdo também a todos os racistas, porque sem eles, nós não estaríamos cada vez mais fortes denunciando e mostrando qual é o lugar deles. Quero saudar aqui à mesa nossos nobres deputados, quero saudar a todas as nossas mulheres e homens aqui presentes, a nossa professora, querida amiga. É, com muita força e emoção estar aqui hoje, mas não dá para a gente perder tempo, gente. Eu quero solicitar aos nossos deputados e aos nossos parceiros que nós precisamos de imediato fazer o cúmprase dentro dos estabelecimentos de ensino do Estado do Rio de Janeiro, públicos e privados. Porque o desrespeito, o assinte, a humilhação que os nossos jovens têm passado pela demonização, pelo escárnio, é uma coisa absurda. Nós temos uma lei de 2020 onde estabelece que o Conselho Estadual dos Direitos do Negro e o Conselho Estadual de Educação farão reuniões, farão um trabalho em conjunto de combate a todo o processo de combate ao racismo e à violência religiosa. Sabe quantas reuniões nós conseguimos ter nesse período? Nenhuma. Nenhuma reunião nós conseguimos ter. Todas as... O CEDINE tem um prêmio há cinco anos que é o Prêmio CEDINE de Responsabilidade da Lei 10.639, onde nós premiamos as escolas que têm atividades de afirmativas em relação à nossa cultura e também aos alunos com poesias, com redações. Nós fizemos duas, depois paramos por causa da pandemia e temos uma dificuldade muito grande porque a Secretaria de Estado de Educação sistematicamente ela desvia o processo e não consegue nos apoiar, nos acolher, nem deixar a coisa avançar. Então é muito fácil a gente apontar o dedo para lá quando dentro da nossa estrutura o racismo está cada vez mais aguerrido, mais forte. Então nós precisamos sim tirar essa máscara. Nós temos um instrumento que está em voga toda hora na imprensa que é a Decrade. Mas vai ver a Decrade como é que está desestruturada. Todos os assessores, todos aqueles que tinham compromisso com a questão racial, com a questão de intolerância religiosa foram retirados de lá. então tem a denúncia, você vai lá, mas não tem continuidade. Todos os encaminhamentos que o Cedine faz para aquele espaço, não temos uma sequer resposta. Então tem uma Decrade que não funciona. Essa é que é a verdade. Então não adianta nós termos instrumentos que não são favoráveis. Então nós precisamos que o cumpra-se seja feito dentro dessa estrutura de governo, dentro dessa estrutura que está aí nos oprimindo e que está nos apartando. E para concluir, eu quero convidar a todas e todos para o dia 23, lá no nosso auditório, nós estamos fazendo a nossa homenagem ao 13 de tantos maios, onde nós vamos estar homenageando pessoas decisivas no combate ao racismo, no combate à violência religiosa, entre eles os nossos nobres deputados e algumas outras companheiras e companheiros que aqui estão presentes que eu não quero anunciar de agora para não tirar a surpresa. Mas é extremamente importante que nós abracemos os nossos jovens, os nossos jovens nas escolas, os nossos nove jovens de axé que não podem entrar nas escolas com suas contas, com seu preceito, com seu respeito religioso. porque a primeira coisa que falam ali é que eles estão endemoniados e o demônio nós não conhecemos. O demônio é uma figura do conceito judaico-cristão e a nossa filosofia não existe demônio e não podemos ser demonizados. Que Ogum abençoe e proteja todas e todos. Abençoam minhas irmãs, abençoam meus irmãs e Abedê Ogum! Sou excelente. Excelente. Esse é o verdadeiro Negro Ogum, nosso companheiro, que levanta o povo para a luta. Muito bom. O Negro Ogum, lembrando aqui, aquela lei que a gente fez o cumprase junto, na LAP, em outros lugares, a gente agora, há cerca de três meses atrás, fizemos um ato muito bonito em Niterói, que foi um ato contra o racismo infantil. Três estabelecimentos em Niterói praticaram racismo contra crianças pretas. E a gente fez um ato com as três mães, os filhos e o Olodum Mirim, a banda do Olodum Maré lá, e foi muito representativo, isso é em todas as televisões, foi muito forte, dentro da linha do cumpra-se, da lei. Vamos lá. É isso. Inclusive vai ter mães daqui a pouco aqui com a gente também. vai ter duas mães que vão falar, e tem que pegar os filhos na escola, então tem que falar logo, depois a gente tem que ouvir o nosso... Isso, vamos lá. Temos aqui a Ana Paula, que está presente, a Ana Paula Silva, que é do Instituto Nelson Mandela, está aí presente, Ana Paula. E... E agora vai ser a fala do nosso deputado estadual, também presente na comissão, por uma saudação, o deputado Carlos Macedo. Senhoras e senhores, boa tarde, presidente, senhores membros dessa audiência pública, dessa comissão, queria falar da minha imensa honra de estar aqui com todos vocês. quando tinha 12, 13 anos, eu me lembro que um professor, e me desculpe, eu não vou agora lembrar da matéria, se não me falha a memória, era o mais rigoroso, que era o professor Fernando, de matemática, e ele fez uma pergunta que não tinha nada a ver com a aula dele, bastante filosófica, que perguntava o seguinte, se nós sabíamos qual era a maior dor que existia. e um falou que era dor de dente, outro falou que era cálculo renal, e ele respondeu o seguinte, que a maior dor que nós sentimos, ou a maior dor que existe, é aquela que dói no corpo da gente. Ele chegou a dizer que o nosso dedo espetado por um alfinete, dói mais do que o braço decepado do vizinho. Parece egoísmo, mas é verdade. Eu sou natural, professor, deputado professor Josimar, Carlos Mink, senhoras e senhores, sou de São João de Meriti, e eu trabalhava aqui no centro do Rio de Janeiro, eu sou de uma época que ocorriam coisas com maior intensidade, sobretudo de intempéries, de enchentes cheias, as ruas não eram pavimentadas, e a gente tinha que enrolar a calça para passar na lama e segurar o calçado na mão para ir para a escola, para ir trabalhar, para fazer o que era. E quando nós chegávamos aqui no centro do Rio de Janeiro, tinha sempre um engraçadinho que falava assim, se você for lá em casa trazendo essa lama da Baixada Fluminense, você tem que tirar o calçado. E outros pediam, quando você vier da próxima vez, traga um tatu, traga uma onça para a gente. E aquilo ali parecia brincadeira, mas causava em mim um constrangimento muito grande. Deputado Carlos Mink, senhoras e senhores aqui presentes, deputado Carlos Mink agora falava sobre a questão da fake news, do combate às fake news, e eu lembrava de Jordano Bruno, eu lembrava de Galileu Galilei, que, muito embora a hegemonia intelectual da época entendia um sistema, se não me falha a memória, geocêntrico, e era elite intelectual, e Galileu Galilei, Jordano Bruno e tantos outros intelectuais trouxeram uma visão diferente do que era a verdade absoluta da época e pagaram com a vida por isso. Por que eu fiz essa menção aqui? Todos os parlamentares eleitos, deputados e deputadas, eles trazem aqui o seu ativismo, as suas representações, assim como eu. Quando estou numa comissão como essa, de combate à intolerância, de combate a preconceitos, muito embora eu tenha os meus, as minhas convicções, e algumas delas nós não abrimos mão de forma alguma, como muitos dos senhores e senhoras, mas eu trago comigo também uma preocupação de que uma audiência pública que traz as dificuldades e que concentra ativistas, especialistas nos temas, nos assuntos, o meu grande temor, a minha grande preocupação, e eu já falei isso em outros eventos aqui, e eu peço até desculpa por ter chegado atrasado, porque eu sou membro, vice-presidente da Comissão de Tributação, o presidente Josimar, o deputado Carlos Mink, e por conta disso eu cheguei atrasado. Minha grande preocupação, meu grande temor é que nós não venhamos a trazer para o Brasil, a importar para o Brasil e recruzdecer aquilo que existiu fortemente na África do Sul, existe nos Estados Unidos, que são os apartheids. Eu acho importante as leis, eu acho importante as manifestações, mas eu penso que audiências públicas como essa nos faz amadurecer, porque qualquer tipo de preconceito, de intolerância, passa pela educação, passa pela sensibilidade. Coincidentemente, eu ia passando em uma livraria, o Carlos Mink, e eu peguei aqui um livro de Jacques Rousseau, e olha só que interessante, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Coincidentemente, nós tratamos se preocupar muito com esses temas. Senhoras e senhores, conte com este deputado, conte com esta comissão para nós avançarmos, acho que nós não precisamos nos matar para combater os preconceitos, acho que não precisamos radicalizar... acho que não precisamos... deixa eu corrigir, acho que não precisamos continuar... Senhoras e senhores, olha o que eu estou falando, acho que não precisamos continuar nos matando, senhoras e senhores, por favor, tenha consideração do que eu estou falando. Senhoras e senhores, olha o que eu estou dizendo, acho que não precisamos, acho não, tenha certeza, continuar nos matando e estamos aqui para encontrar o caminho e para combater toda e qualquer intolerância, todo e qualquer preconceito, sobretudo o que vem, e eu encerro aqui a minha fala, como o relato que eu dei. Sou neto, sou neto de negro, com... Eu sou neto de branco, mas eu não posso exercer... Pessoal, só instante, vamos... Mas aqui não é uma comissão... A gente está sem tempo, temos que ouvir as vistas, vamos respeitar e encerrar. Mas aqui não é uma comissão de combate às intoleranças... Eu não tenho direito à minha autodeclaração... Claro que tem. Quer dizer que todos têm o direito e eu não tenho o direito de contar a minha biografia, a minha história? Claro que tem. Que chego... Então, provavelmente, eu chego na Argentina e vou a um cabeleireiro... Senhoras e senhores, por que eu protesto, professor Josemar? O que eu falei aqui que vai na contramão de qualquer coisa que nós estejamos defendendo? O Carlos Macedo, deixa eu dizer, você fez a sua fala e a gente está pedindo para ela ser respeitada porque a gente tem outras falas que a gente... E eu preciso... E eu preciso... A sua fala foi... Você teve o seu tempo, falou bem, todo mundo te ouviu. E eu preciso... Vamos abrir o debate aqui agora, não é o ponto isso. Então, nós só vamos concluir aqui. Quero dizer que a gente chega na Argentina, eu, Carlos Macedo, e meu filho me leva a um peloqueiro e o peloqueiro diz assim, se o padre é negro, e eu chego nos Estados Unidos, quando vou em missão, eu não sou aceito nem pelo lado ou pelo outro, porque eu sou um mestiço. Então, temos muitas coisas a combater, mas por que a risada? Está bom, está bom. É esse o debate? Está claro, Carlos Macedo. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado, Carlos Macedo. Vamos ouvir, então, aqui agora as vítimas que estão aqui. Eu chamo aqui para usarem da palavra a Liliane Santos e a Thelma Lima. Ambas são mães de vítimas de racismo. Por favor, estão aqui presentes, estão vindo para cá. Vamos ouvi-las. E estamos aqui com autoridades, com a defensoria, os nossos mandatos. Aliás, essas mães já foram objeto de nossa assistência. Está aqui a Lohama, a Monique Sá, a Lili, a Flor. Então, ouçamos a Liliane Santos e a Thelma Lima. Por favor, a palavra é vossa. Nosso respeito e solidariedade. Obrigada. Bom dia a todos, a todas e a todas. O racismo é um inimigo silencioso. e sorrateiro. E nem sempre ele vai se apresentar de maneira... Estava bom, estava bom. Está lá atrás. Nem sempre ele vai se apresentar de maneira explícita. Às vezes é difícil identificar quando ele está agindo silenciosamente. E, na vida do meu filho, ele se apresentou... Nem sempre ele se apresentou de maneira explícita. E eu consigo identificar alguns fatos racistas na trajetória escolar do meu filho a partir do ano de 2018. E, de lá para cá, eu já o mudei de escola três vezes. Ele está na terceira escola. Então, eu consigo identificar a partir de 2018. Então, de lá para cá, eu o mudei de escola três vezes. Então, na primeira escola, eu identifico, em um momento de trabalho em grupo, um coleguinha chamando ele de carvão. E comunico à professora. A interação... O meu filho estudou, na verdade, essa primeira escola fica no recreio dos bandeirantes. E é uma escola... As três escolas são de maioria branca. Quando ele não é um único, tem um ou, no máximo, cinco com ele. Então, eu estou sempre comunicando esses atos às escolas. A interação entre eles é difícil. Nem sempre eles aceitam com que as crianças negras interajam, estejam ali brincando, participando. Então, nesse primeiro momento, ele é chamado de carvão. Comparam ele a carvão e eu comunico à escola. Um segundo momento é... Numa interação que eles estão tendo em sala de aula para uma feira de ciências, as crianças estavam brincando de super-herói. Os meninos são um pouquinho mais brutos. E a professora auxiliar chega em sala e somente o meu filho, que era o único negro naquela sala, é retirado porque ela acha que ele está agredindo. Mesmo com o colega falando, é uma brincadeira, todos estão brincando de ser super-heróis. Somente o meu filho é retirado da sala, proibido de tomar o café da manhã, ele não toma café em casa, e é punido com a proibição de descer para brincar. A psicopedagoga chega depois muito preocupada porque sabe que eu estou indo à escola porque, naquele dia, teria uma feira de ciências. É claro que eu interroguei a escola, conversei, procurei saber por que daquela atitude, mas já era tarde. Num terceiro momento, na aula de... Teve vários momentos, os que estou conseguindo recordar. Em um outro momento, em uma aula de teatro, ele é agredido por dois coleguinhas. A escola envia ele para casa, o transporte de escola leva ele para a minha residência, machucado, todo arranhado. E aí eu vou à escola perguntar o que aconteceu. E aí eles falam que, olha, a turma essa semana está com uma professora substituta, a professora titular está na Inglaterra, e você vai ter que esperar a professora titular voltar e explicar melhor, se reunir com os pais. Eu falei, mas como assim? Vocês têm que chamar os pais das crianças, vocês têm que chamar a professora substituta e verificar o que aconteceu, porque o meu filho eu recebi em casa machucado, todo arranhado. E aí aconteceram outros incidentes. Eu o retiro da escola, dessa escola que fica no recreio, e coloco em uma outra escola. A gente está buscando um pouso seguro, o direito de estudar com dignidade e com respeito. E aí eu o coloco em uma segunda escola. E aí piora, porque ele não é acolhido desde o primeiro dia, nem pelos colegas, nem pelo corpo docente e a equipe pedagógica. Ele é agredido no primeiro dia. E aí eu vou novamente conversar com a escola. Só tem ele e um outro de negro. Vocês conversam sobre racismo. Aliás, nessa primeira escola, eu esqueci de dizer, quando eu falo sobre raça e racismo, a professora e a coordenadora falam para mim que não podem conversar sobre isso com criança. Eu falei, mas como não? Eu converso com o meu filho sobre isso, isso está no mundo, ele vai ser afetado. Não, mas isso não se conversa com criança. Enfim, aí deixou eu voltar para a segunda escola. Ele é agredido algumas vezes nessa segunda escola. Eu estou sempre indo à escola, procurando saber o que está acontecendo e tal. Ouçam o meu filho. E aí o que acontece? Não, pede para ele sempre vir à direção para ser ouvido. A gente vai ouvir. O problema é que, quando ele vai à direção, à coordenação, eu não sei se elas já estão cansadas das ocorrências, não deve ser só da turma do meu filho, eles ameaçam com uma advertência, uma suspensão. E aí o meu filho em casa fala, mãe, mas eu não posso ir mais à direção ou à coordenação, porque elas disseram que, se eu ficar indo lá, eu vou tomar uma suspensão, uma advertência. E aí eu falei, não, mas você tem que buscar ajuda, eu vou lá conversar. E aí continuei indo à escola conversar, buscar ajuda. E aí, em outros momentos que ele buscou ajuda, eles escutaram ele e a outra criança envolvida nas confusões, nas agressões verbais e físicas, eles escutaram ele e aí pediram para que ele se retirasse e ficaram só com a outra criança, fizeram um relatório baseado no relato da outra criança, que é não negra, enviaram para mim e suspenderam o meu filho e a divertiram em várias situações. Aí eu chego na terceira escola, ele é, no primeiro dia, recebido com racismo recreativo, eles querem se divertir, colocando vários apelidos no meu filho. O meu filho tem um black que ele não aceita cortar, ele não vai cortar o black dele, ele não vai abaixar a cabeça e se adequar a uma sociedade racista. Ele tem o direito de usar o black power dele. E aí aquilo incomoda o grupo. Só tem ele e mais quatro negros nessa escola. E eles colocam apelidos, vários apelidos, e aí ele fala, eu não quero ser chamado por isso, meu nome, falo o nome dele, qual é o nome dele, meu nome é Miguel e eu quero ser chamado pelo meu nome. E aí em outros momentos, em outros conflitos entre as crianças, e aí o racismo se torna mais explícito, porque aí um colega fala para ele, seu preto. E aí fica bem mais claro para essa escola identificar. Essa é a escola que está me acolhendo e acolhendo o Miguel com o maior... dando o maior apoio, na verdade. Tem alguns problemas detectados, mas é uma escola que apoia. Tem apoiado, chamou uma pessoa para falar sobre racismo, história da África, porque eu estou em cima, cobrando o tempo inteiro. Mas isso é cansativo. Eu consigo identificar que as escolas têm compactuado com o racismo, têm violado direitos de crianças negras, de crianças negras. Têm reforçados esses atos racistas dentro da escola, porque muitas vezes nem os docentes e corpo, equipe pedagógica, acreditam no racismo, como algumas vezes eu escuto, já escutei eles falarem que todo mundo é humano, então por que vai falar sobre raça no Brasil? Se é tão diverso também esse país. Eu agradeço. Eu acho que eu esqueci algumas coisas demais. Obrigada por esse momento. Está ótimo. Está ótimo. A primeira foi Centro Educacional Santa Mônica, que fica no recreio. A segunda, a Pense, que fica na freguesia. E eu estou na terceira, a QI, que fica ali entre Barra da Tijuca e Curicica, porque é a área onde a gente mora. Eu saio do recreio, vou para a freguesia, porque acho que não tenho direito de colocar meu filho em uma escola perto de casa. A gente luta tanto, tanto, e o meu lugar não é aqui. Eu estou no mundo branco e não posso estar aqui. Como assim eu não posso estar ali? Se eu já lutei tanto, desde a minha origem, de onde eu saí, para dar o melhor para o meu filho, e não estou tendo o direito de permanecer nos locais, nessas instituições, com respeito e dignidade. Muito obrigado. Parabéns pela sua coragem e persistência. Olha, foi uma falha minha, eu não falei do tempo. A gente está aqui agora dando três minutos só e controlando o tempo. Ainda tem pessoas inscritas, o nosso tempo está acabando. Agora, muito emocionante, importante. Vamos tomar... A gente já tem dado acolhida e tomado providências, mas é bom aqui a defensoria e a secretaria estudarem. Vamos ouvir, então, a outra mãe de vítima, que é a Thelma Lima, não é isso? Boa tarde, boa tarde a todos. No caso da minha filha, foi assim. No dia da consciência negra, caiu, se não me engano, num domingo. E ela ensaiou a semana inteira para fazer uma apresentação. De 20 crianças na sala de aula, me chamam Ana Beatriz. Ana Beatriz, você vai fazer uma apresentação. Aí ensaiou a semana inteira para se apresentar. Na segunda-feira, cheguei na escola, e a Ana Beatriz foi se apresentar. Falei, e aí, o que vai ser? Me botou um turbantão na cabeça, várias joias, várias coisas, marrompando na cintura. Falei, a bicha está bonita até, vamos ver o que ela vai fazer. E aí, aquela plateia enorme, e o amigo que tinha ensaiado a semana inteira junto com ela, gritou lá no fundinho, ô, professora, tira a Bia daí, ela está parecendo uma preta macumbeira. Pois é, na frente da escola inteira, e todos os pais também presentes. Eu falei, meu Deus do céu, não estou acreditando. Se eu tivesse tomado um negócio, ia pensar que estava ouvindo coisa, mas falei, não é possível. Ô, Bia, sai daí, você está muito feia, você está parecendo uma preta macumbeira com esse negócio na cabeça, esse pano na cintura. Ana Beatriz me olhou, olhou para a professora e veio. Mãe, eu não quero participar. Eu falei, Ana Beatriz, ainda insisti, participa, vai ser legal, você está linda, participa. Eu não quero participar. Chamei a professora, o tia Raquel, o tia Raquel, e aí, o que a gente vai fazer? Thelma, olha só, vamos tentar botar ela para poder fazer, porque a coreografia foi passada só para ela, é uma apresentação única, só para ela. Não tem como colocar outra criança no lugar dela agora, em cima da hora. E Ana Beatriz não participou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu falei, vocês vão ter que dar o jeito de vocês. A minha atitude nesse momento foi, a princípio, pegar a Ana Beatriz e levá-la para casa, porque ela chorava muito. Já tinha tirado tudo da cabeça, o turbante que estava lindo ficou uma coisa horrorosa. Então, assim, eu tirei ela dali, levei ela para casa. Falei, Bia, você está linda. E fui conversando. Você é linda, sua cor é linda, você é muito bonita. Não precisa ficar assim. Só que eu, por dentro, já estava morrendo. Era só enterrar. Aí levei para casa, conversei. No dia seguinte, a professora veio conversar comigo sobre o ocorrido. Eu falei, Tia Raquel, mas logo agora, foi ontem, na frente de todo mundo, mas só agora? Falei, uma coisa, uma atitude, deveria ter tomado uma atitude no momento exato. E aí acabou, que eu fiz o boletim de ocorrência, para encerrar, fiz o boletim de ocorrência. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu me mandou uma mensagem dizendo que nós já resolvemos o assunto, o fato ocorrido com a direção da escola, mas espera aí. A ofendida foi a escola ou foi a minha filha? Eu acho que a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu teria que, por obrigação, procurar a minha filha, saber do ocorrido exato, me chamar para conversar, não resolver com a diretora da escola. A injúria, o racismo, foi contra uma criança, não contra a escola. A escola sabe se defender, uma criança nunca vai saber se defender, mas a minha filha sabe muito bem o que é o racismo, porque é o que eu ensino para ela. E foi o que ela disse para o amiguinho. Isso que você falou para mim é racismo. E racismo é crime. E a mãe do amigo falou assim, mas essa não é a educação que eu dou para o meu filho. Eu falei, ué, mas qual é a educação que você dá para o seu filho? Porque o que a minha filha traz para a escola é o que ela aprende dentro da casa dela. E o que o seu filho trouxe para a escola? Um assunto preconceituoso, um racismo, e que não vai ser aceitável. Eu, como mãe, não aceito o pedido de desculpa, que foi feito o pedido de desculpa. Naquele momento, por ela, sim, mas é uma coisa que a gente não tem que se calar. Muito bem. Entendeu? Parabéns. Obrigado. Vamos dar sequência à nossa audiência, mas a gente fez esse momento triste da realidade que acontece através desses dois exemplos. Muito bom esses depoimentos que, além de ter dignidade e coragem, mexem com a gente. A gente não está falando de uma hipótese, não. Isso é o que acontece todos os dias. É fato real, não é? Parabéns a vocês aí pela coragem. Muitos parabéns. Isso é dignidade. Isso é dignidade. Vamos lá. Vamos dar sequência. Tem aí uma lista, depois de escritos, que vão estar fazendo a oratória, mas eu queria anunciar aqui a presença do Romário e também o Romário terá seu tempo para fazer a sua fala aqui conosco. Grande vereador. Que é vereador na cidade. Romário Regis, de São Gonçalo. São Gonçalo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Josemar. Queria saudar toda a mesa no nome do professor Josemar Idumim, que, assim, saúdo toda a mesa. E dizer que é muito bacana ver aqui na LERJ uma audiência pública presidida por dois amigos antes de qualquer coisa e com tanta gente de São Gonçalo aqui. Então é bem legal poder ver a minha cidade super bem representada por aqui. E eu queria começar falando sobre o termo que nós precisamos parar de nos matar e substituir por os racistas precisam parar de nos matar. e eu acho que a resposta para os racistas não é saudá-los, mas é como o Djonga diz em Olho de Tigre, fogo nos racistas. Eu acho que é isso que a gente precisa ter de resposta para o racismo. E, pegando um pouco sobre esse tema do racismo e levando para o tema de educação, o Brasil tem a sua desigualdade social ligada diretamente ao racismo. E isso se explica nos resultados também da educação e da não aplicação das legislações de maneira correta em todo o território nacional, no estado do Rio e também nas cidades. Mas eu queria também trazer para cá outras reflexões que têm a ver também com esse debate racial que a gente precisa também compreender quando a gente vai fazer esse dinamismo para a área de educação. Então, por exemplo, quando a gente discute mobilidade pública, que é o direito e o acesso à circulação de jovens, das crianças nos espaços da cidade, a gente também está falando de educação. Quando a gente fala da ausência de bibliotecas públicas, de centros culturais, dos R$ 260 milhões que vão chegar da Paulo Gustavo no estado do Rio de Janeiro e que muito potencialmente podem não ser acessados por jovens e adolescentes que estão estudando, a gente também está falando de racismo. Quando um jovem, uma criança, um adolescente que está em período de educação universitário vai numa UPA, vai num posto de saúde que não tem estrutura, isso também influencia a sua vida educacional. Então, discutir educação no Brasil é discutir desigualdade social e a desigualdade social está ligada diretamente ao racismo. O que a gente não pode importar de outros países é essa ideia de que somos todos iguais, porque nós não somos todos iguais, porque, em dado momento da história, e aqui no Brasil é muito presente, os brancos e os racistas fizeram com que nós, o povo preto e os povos originários, também não fossem reconhecidos como gente, inclusive, em determinados momentos. Então, nós não somos todos iguais, porque muitas pessoas nos trataram como diferentes. Então, é isso que é importante a gente poder tratar nesse debate sobre educação. E eu fico feliz com essa audiência, porque ela tem que ter esse caráter, que é de discutir o tema racial dentro do campo de educação e fazer esses encaminhamentos para que a gente possa modernizar a legislação do Estado do Rio de Janeiro. E aí, para finalizar, entendendo que tem outras pessoas que estão para poder falar sobre o tema, eu queria fazer uma sugestão para a presidência, que é... A gente tem a Lei 7.126, de 2015, que é o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial do Estado. Ele, no ano passado, teve uma atualização sobre empregabilidade, mas que tem poucos temas sobre educação nesse plano. Eu queria propor para a comissão para poder ver a possibilidade da atualização desse plano, incorporando outros elementos de educação para a gente poder melhorar esse plano aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa seria uma sugestão. Ótima, ótima ideia. E colocar lá o mandato em São Gonçalo à disposição para a gente fazer, de repente, uma audiência pública da Metropolitana, lá em São Gonçalo, levando a comissão para discutir esses temas e dar continuidade, chamando as secretarias municipais de educação da região. Essas seriam minhas duas sugestões para a comissão. E queria trazer aqui um comunicado bacana para o professor Josemar, que brilhantemente aprovou uma lei importante, a Lei Vini Júnior, é que o Instituto Vinícius Júnior acabou de me mandar mensagem te convidando para visitar o Instituto, para poder conhecer um pouco do trabalho deles, o que é muito legal. A gente poder ver dois gonsalenses cumprindo o seu papel e lutando contra o racismo no Estado do Rio de Janeiro. O Josemar aqui na Lerge, historicamente em São Gonçalo, em toda a região, e o Vinícius Júnior contra a La Liga, contra um país inteiro que hoje está querendo acabar com sua história e sua trajetória. E quem é cria de São Gonçalo enfrenta a La Liga tranquilamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a você. Fogo nos racistas. É isso. Boa, muito boa. E as sugestões são muito boas também. São boas também. Vamos dar sequência. Olha, pessoal, a gente já estouramos o nosso horário. Nós temos aqui o professor Antônio Rodrigues, foi por todos citado, mas que não falou ainda, vai fazer só o comunicado breve. Depois temos o projeto Rolet, que está previsto, e temos cinco inscritos. Agora é dois minutos para todo mundo. O pessoal está na reta final. Professor Antônio, abriu mão. Beleza. Beleza. Então, o professor Antônio, querido professor, como eu já disse, foi meu professor e meu aluno. Isso é que é. Isso é que é. Então vamos passar para o Rolet. Projeto Rolet Carioca. Os aulões, aula pública antirracista, educação decolonial. Vamos chamar a Isabel Seixas de Mello, coordenadora idealizadora. Oi, boa tarde. Vou ser bem sucinta aqui. Eu acho que foi interessante pegar a fala do Romário como uma das últimas, porque ele falou sobre como também uma educação antirracista significa também direito à cidade, o que a gente tem direito a conhecer, por onde a gente circula. E eu me lembro muito de um exemplo, quando a gente, por exemplo, visitou o Museu Nacional, que várias pessoas falaram nossa, eu já vim aqui várias vezes e nunca entrei nesse lugar. E aí que a gente percebe que a cidade tem barreiras invisíveis. Tem as barreiras físicas, que a gente sabe que tem de distância e tudo mais, mas tem as barreiras invisíveis, que são tipo, por que alguns lugares, mesmo sendo gratuitos, mesmo sendo próximos das pessoas, elas não entram? Porque elas não se sentem pertencentes. Porque a história que a gente conta é uma história que a gente não se vê dentro dela. Então, quem são os personagens que dão nomes às nossas ruas? Quem são os personagens que estão representados nos monumentos? Quem são os personagens que estão nas paredes dos museus? Então, eu acho que, quando a gente pensa no rolé, a ideia é falar sobre que história é essa que a gente precisa se ver representado para poder continuar contando. Então, a gente entende que a nossa... Estou falando muito rápido, não é? Achei que... Está ótimo. Está ótimo. Eu acho que o que a gente quer, como projeto, a nossa ideia, e a gente é um projeto que existe há 11 anos, e o nosso propósito é de contar a história da cidade, a memória da cidade. A Marise trabalha com a gente. Acabamos de fazer uma visita no Museu Histórico Nacional com uma missão muito difícil, não é, Marise? Como ser decolonial num museu em que só está representado ali a história do povo branco? Onde o índio está representado é na Guerra dos Tamões e nunca mais. As pessoas negras também não estão representadas ali. Que museu histórico nacional é esse que conta uma história que a gente não se vê como população. Então, eu acho que a gente tem um projeto de educação informal. A gente se oferece aqui para todos os educadores, todos os projetos também, para que conheçam o nosso projeto. A gente tem uma metodologia que a gente quer compartilhar. Muitas vezes, a nossa grande dificuldade é também até a nossa... a forma de chegar nos professores ou nos alunos. porque, às vezes, é a questão do transporte, que é muito difícil, de alunos de outras cidades, de escolas longas, para virem para os nossos eventos. Os professores também, a gente, às vezes, muitas vezes, tem dificuldade de ter contato com a própria Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município. Então, acho que também, talvez, uma das coisas que a gente tem que fazer dentro dessa Casa da Alerje é compartilhar com os projetos esses acessos. Às vezes, é muito difícil chegar com quem a gente fala para convidar os professores para uma aula. a gente fez um exemplo, a gente abriu inscrições para a gente... A Marisa está fazendo a aula pública lá e a gente não conseguiu chegar nos professores. Essa foi a nossa maior dificuldade. Então, acho que a gente se oferece aqui como projeto, como metodologia, é arroba rola carioca. Sigam a gente. E a gente está disponível para compartilhar a nossa metodologia e convidar vocês para conhecer o projeto. Parabéns. Parabéns. Muito bem, Rolê Carioca. Muito bom, excelente, Rolê Carioca. Só lembrando que esse tipo de participação pública, externa, está prevista na nossa lei estadual. Não é só dentro da sala de aula, é dentro e fora. Então, vocês já estão fazendo o cúmplice prático da lei. Prático, não é? Vamos dar sequência aqui à nossa audiência. Parabéns aí, o Rolê Carioca pelas atividades. Eu vou chamar aqui, tem uma lista aqui de escritos, a gente pede que sejam breves, porque o nosso tempo já está estourado. Está aqui a Cláudia Vitalino, já chama aqui para frente. Na sequência, o professor Luiz Fernando, a Andréia Soares, que é do Ginga, a Vânia Rosa, o Edson Santana e a Cristiane Oliveira, ao final, que também vai passar o informe do solo preto e indígena. Vamos tentar ser breve, a gente está dando a orientação de dois minutos para que todos possam falar e a gente desenvolver. Olá a todas e todos, meu nome é Cláudia Vitalino, sou presidenta da Unegro aqui do Estado do Rio de Janeiro e sou embaixadora da Educafro, o que muito me honra, sou historiadora de formação. Quando a gente fala disso, todo esse processo, a gente tem que entender que durante todo esse processo, durante a escravização e pós, a educação nos foi proibida pela lei. Foi proibida a educação, foi proibida o trabalho, foi proibido o acesso, que nós, hoje, vimos o reflexo. Quando a gente fala de preto, quando a gente fala de índio, nós estamos falando da base da pirâmide. e existe um processo tradicional diante da abolição, daquilo que sustenta o nosso país, que foi a escravização negra, a escravização dos índios, que sustenta a economia que está na base. e se não entender que todo esse processo não é um problema de nós, pretas e pretos, que não é problema de nós, dos indígenas, nós não vamos conseguir resolver. porque já existiu várias leis antes da 10.639, leis antes da 11.645, e vai haver outras leis, porque precisa-se de vontade política que isso resolva. Se não existir vontade política de nos enxergarmos verdadeiramente enquanto povo, entender que somos diferentes enquanto pretas, enquanto pretos, que queremos que a nossa identidade e que a nossa cultura ela seja respeitada dentro da sala de aula, na transversalidade, e que o MEC, que a gente precisa falar do MEC, quando ele aprova, quando ele aprova livros e livros que não contém essa transversalidade, ele está descumprindo a lei. Nós não vamos resolver, vamos estar enxugando o gelo. e como a minha fala já passou, é só isso que eu tenho para falar. Desculpa aí, obrigado. Obrigado. Excelente traçoso o assunto da transversalidade. Arraso total. Arraso total. Vamos lá, Luz Fernando, professor Luz Fernando, é contigo. Boa tarde. Eu sou Luz Fernando, estou professor da Licenciatura de Educação do Campo da Rural de Seropédica. Eu vou ser rápido, professor Josimar, desculpa, deputado Josimar, a gente se conhece como é na educação, então foi força do hábito. Deputado, se vocês quiserem mobilizar para essa luta, vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Não é MEC? Com certeza. Em 2008, teve uma audiência, aliás, um encontro na LERJ, comemorando, denunciando 120 anos de abolição, em 2008, e discutiu a mesma coisa. E foi apresentado várias ações, iniciativas e propostas. Nada cumprido. Foi blá, blá, blá. A companheira Marisa estava lá. 2017, dia 12 do 4º, de 2017, teve uma audiência pública, o que o Flávio Serafini, deputado, estava na presidência. Está nos anais da LERJ, recomendo que todos vejam. Está a discussão do mesmo tema. E foi blá, 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 blá. Especialmente na Secretaria de Educação, da Faiatec. Nenhuma proposta, nenhuma ação até hoje. E hoje foi a mesma coisa. Deputado Josimar, queridos e queridas, essa legislação, é a LDB, só acontece, só existe, porque houve movimento social, principalmente movimentos negros e movimentos indígenas. e ela só vai ser cumprida pelos movimentos sociais e movimentos indígenas e negros. Pelo Estado, a iniciativa do Estado, nunca vai acontecer. Vou repetir. Nunca vai acontecer, porque o Estado é um Estado racista, e, quando a gente chega num certo limite, há uma trava. Eles travam. Inventam várias formas de travar. repito, nunca vai acontecer se depender do Estado. Então, eu tenho uma proposta aqui para vocês e posso participar dela se a gente realmente, porque, na audiência de 2017, está lá nos análises, vocês podem ver, foi proposto um grupo de trabalho e algumas propostas para serem encaminhadas. Estou acabando, estou fazendo a proposta aqui. Esse grupo de trabalho não aconteceu, porque, inclusive nos movimentos não houve fôlego. Então, é necessário que articule e eu faça um apelo desesperado para todo mundo, participe e articule. Formação docente, parcerias além do Estado para trabalhar nas escolas e exigir que a Seduc abra as escolas para fazer formação docente, porque elas não abrem para fazer formação, elas impedem. Então, parcerias e fazer um dossiê permanente sobre um dossiê antirracismo na educação do Rio de Janeiro. Boa. E aí, todos participando, e tem o final que é o combate ao fundamentalismo religioso neopentecostal. Porque isto é o grande debate ideológico e o combate ideológico. Porque não é só terra plana, não, é ciência. E por aí vai. Então, estou propondo o seguinte, essa essência da proposta para terminar mesmo dois segundos, articulem juntos com o movimento social. Porque daí vai sair alguma coisa, do Estado não sai. Ótimo, perfeito, Luiz Fernando. Agradeço, desde já, já falo que no RJ, Solo Preto Indígena, a gente está tratando de uma educação antirracista. Vamos incorporar também, já está aqui anotado, ao final, vou ler todos os encaminhamentos dessa audiência para que a gente possa estar dando os prosseguimentos. Vamos lá, a próxima é a Andréa Soares. Andréa. Já vou pedir também que as pessoas que vão, como a gente está com o tempo curto, já venham aqui para a frente, a próxima é a Vânia. Boa tarde, meu nome é Andréa Soares, sou do Gingaú. Deputado, posso pedir um favor? desculpa, achei mais fácil porque ele estava mais perto, eu pedi para ele ir lá. Sou do Gingaú, sou estudante de doutorado em antropologia, vim aqui representando o meu grupo de pesquisas que trabalha a questão do racismo religioso e também da educação antirracista. e vou na mesma onda do professor Luiz Fernando, que é a seguinte, eu gosto muito de observar as falas e tentar construir isso com uma questão. Na verdade, a pessoa que também está faltando aqui seria a representante da Seduc, mas a minha questão é para o ente público. Então, na esfera municipal, na esfera estadual, na Alerje, que é o seguinte, a questão que foi colocada pela professora Alexandra, pela professora Luísa, pela professora Marise, que é nós temos particularismos. Então, se eu pego, por exemplo, o Kaique, que falou muito bem, eu vou dizer assim, não tem problema nenhum na educação. Então, a sugestão, a proposta da professora Alexandra me chamou muito a atenção, que é a pesquisa. Ela vai dar visibilidade para o que nós precisamos combater especificamente. Precisamos conhecer, porque nós falamos das nossas experiências pessoais, mas é preciso visibilizar em dados. Então, o professor vereador Romário no nosso município, podemos articular projetos de pesquisa que falem disso. Como é que a lei está sendo articulada nas escolas? Porque, até então, ela é autônoma entre os diretores. O professor Valmir trouxe ali opções de articulações muito importantes com isso, dando até caminhos, alternativas para isso. Então, a minha proposta também é essa, que articulemos, que esteja na proposta, que esteja na pauta uma pesquisa estadual, exatamente na linha que a professora Alexandra falou. Como isso está sendo articulado nas escolas? O que as escolas produzem de cumprimento com relação a essas leis? Obrigada. Obrigado. O próximo, a Vânia. a Vânia. Já foi? Não está aí? Então, vamos dar a sequência ao Edson Santana, que é do mandato da Dani Baldo. Oi, pessoal. Boa tarde a todas, todos. Todos. Gostaria de parabenizar os excelentíssimos Carlos Mink e José Mar por essa audiência pública tão importante e fundamental num estado como o estado do Rio de Janeiro. Não poderia deixar de começar a minha fala de outro modo, porque todas as falas que me antecederam deixaram muito evidente que a implementação da lei 11.645 significa um avanço civilizacional importante para o nosso país. digo um avanço civilizacional importantíssimo para o nosso país, porque a nossa história é marcada não só pelo racismo, como também pelo genocídio das populações indígenas e das populações africanas que vieram para cá sequestradas. Digo tudo isso porque, desde 1500, lá em 1500, lá no século XVI, precisou a igreja criar justificativas para o massacre dos Tamoios, para o massacre dos Tupinambás e essas justificativas tinham pauta na Bíblia, no Antigo Testamento. Logo depois, quando esse tipo de pensamento foi caindo um pouquinho só em descrédito, surgiram na história do nosso país pseudocientistas como Nina Rodrigues que tem uma rua com seu nome no Jardim Botânico medindo o crânio de pessoas negras, nariz de pessoas negras para justificar a nossa inferioridade, para justificar a tortura que nossos ancestrais passaram nesse país. Logo depois, vieram outros pseudocientistas, intelectuais e políticos, eugenistas, pautados por uma conjuntura internacional que foi lá culminar no nazismo, no nazifascismo na Alemanha e aqui no nosso país foi responsável pela proibição do samba, pela proibição dos candomblés, pela proibição das nossas culturas. Estou dizendo tudo isso, pessoal, porque não é só racismo, é também um genocídio do nosso Estado, um genocídio programado que a gente passa. Nos tempos atuais, todo mundo sabe, todo mundo aqui, nossos candomblés são invadidos constantemente por fundamentalistas religiosos em aliança com facções criminosas que traficam não só armas e drogas também, invadem candomblés. Não estou dizendo isso aqui da minha cabeça, tem reportagens sobre isso. E, infelizmente, a gente tem defendido por uma parcela grande da sociedade brasileira a tão chamada guerra às drogas que justifica o massacre da juventude negra, o genocídio da juventude negra no nosso país. Dado de 2001, do Observatório da Segurança Pública, na capital do Rio de Janeiro, 90% das pessoas assassinadas por policiais são pessoas negras. Na capital, no Estado, 86% e a gente representando quase lá 51% da população. Tem alguma discrepância aí? Estou dizendo tudo isso para concluir que não se trata só, e é minha opinião, de mudar lá na escola. Não se trata só do governo aprovar uma lei. Se trata, companheiras, companheiros, irmãos, irmãs, de disputa política ideológica, de disputa de narrativa, de mobilização popular. Porque, se não for assim, pessoal, a gente vai continuar no mesmo patamar e a gente não vai conseguir implementar essa conquista que, repito, foi um avanço civilizacional importante no nosso país, importante para as populações negras, indígenas, importante para a gente aprender a ser gente e avançar para um país desenvolvido, igualitário, justo e que possa repensar a história que não é a história oficial, porque a história oficial é das elites, é das parcelas brancas que não respeitam a nossa história, a nossa ancestralidade. Obrigado. Obrigado, Edson. A próxima, eu acho que eu cometi uma agafezinha aqui, tem a Cris, mas tem a Vitória, que se inscreveu para falar também, e é agora a sua fala, porque a última da Cris vai passar também os informes. Gonçalense, como eu. Boa tarde, gente, tudo bem? Sauda a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, parabenizar em especial o deputado José Amar, o deputado Mink, por essa audiência tão importante e tão simbólica. Sou chefe de gabinete do vereador Romário Regis, mas, antes de ser chefe de gabinete do vereador Romário Regis, eu fiquei mais ou menos uns dois a três anos em estágios e em escolas, e nisso eu passei no ensino privado, no ensino público, estadual, e entre outros. Faço geografia na PUC-Rio, participei do PIBID e também em estágios obrigatórios da faculdade. E passar por essa audiência passou um filme pela cabeça, porque, na fala de muitas pessoas aqui, era o nosso questionamento na academia, a gente ficava batendo, ia para os estágios e voltava. Gente, como assim? A gente só debate cultura afro só em datas comemorativas? Eram datas simbólicas, eram datas... Eu entendo a importância das datas, as datas são muito importantes, porque marcam lutas, marcam trajetórias, marcam comemorações, mas a gente não pode ficar só pelas datas, pelas datas. Os professores seguem primordialmente os livros didáticos, e nesses livros didáticos só trabalham em datas específicas. Não tem a construção do nosso ensino, não tem a construção do Brasil no viés, no olhar de pessoas pretas. A gente não vê autores pretos nesses livros didáticos, a gente não vê construção, a gente não vê na biologia, na ciência, na matemática, referências de pessoas pretas passando por ali. teve o depoimento das duas mães que me marcaram muito, porque também fiz estágios em escolas privadas na zona sul do Rio de Janeiro, que eu não tinha nem noção de como era esse mundo, não tinha noção de como era realmente o ensino de elite dessas escolas enormes. E eu lembro que no estágio eu me sentia incomodada. No estágio eu já ficava, meu Deus, o que é isso daqui? Eu encontrava uma criança preta nessas escolas, gente. Racismo nem se tocava, nem falava, não era nenhuma hipótese falar. Cultura afro, nem indígena, e, gente, era no máximo que eles falavam. Cultura indígena era, sei lá, dia do índio, que eles ainda se bobear, usavam isso na escola, esse termo ainda. Então, isso me dói muito, mas eu fico feliz também em saber que estamos aqui nessa audiência pública, estamos debatendo, vai ter encaminhamentos, vão ter encaminhamentos, e desses encaminhamentos a gente vai conseguir mudar a nossa realidade e conto com vocês. Obrigada, gente. Obrigado, Vitória. Excelente fala. Excelente. Excelente fala. Só colocar duas questões através da fala da Vitória, bem breve, bem rápido. Primeiro é como aquilo que eu falei aqui anteriormente quando eu falei dos quilômetros. As pessoas não sabem porque os livros didáticos nos educam a uma visão preconceituosa e racista. As pessoas não conhecem porque os livros não trabalham, é uma questão quilombola, não trabalham nos temas. E outra questão também é a seguinte, é preciso ter uma luta pela revogação do novo ensino médio. Esse novo ensino médio é um ensino médio racista. É importante que a gente tenha isso. Ele exclui os conteúdos da questão racial de toda a estrutura. estrutura. Basta observar que lá onde tem a questão racial que é no primeiro ano do ensino médio é retirado. E retira as matérias de sociologia, conteúdos de sociologia para botar coisas, sei lá, como aula gourmet, o que rola por aí, ou seja, temas que não são da centralidade fundamental para a estrutura brasileira. Então, é uma questão também que nós temos que estar atentos é a revogação desse novo ensino médio e também a revisão e a discussão mais profunda sobre os livros didáticos. Vamos dar sequência aqui. Vai falar agora a Cris Oliveira, que é a última aqui, que é do GT, de Educação Antirracista, do RJ Solo Preto e Indígena. O RJ Solo Preto e Indígena é um movimento que nós aqui criamos, aqui, que tem como objetivo fazer o debate de história, o debate de memória, mas também debater práticas e iniciativas da luta racial negra e indígena. Já fizemos, além de dar suporte ao nosso mandato na construção de formulação de projetos de leis e iniciativas parlamentares. Então, a Cris vai estar aqui passando para a gente algumas informações. Desculpa, eu chamei de Cris Oliveira, é a forma íntima. É Cristiane e Oliveira. Boa tarde a todas, a todos e a todes. eu vim mais dar um informe e agradecer todas essas falas que foram muito importantes e traz para a gente muitas reflexões sobre essa temática, mas eu também queria colocar aqui que eu acho também muito importante que essas falas não fiquem só dentro desse espaço, que ela tome uma proporção além disso, que o RJ, o movimento RJ Solo Preto, ele também vem um pouco para dizer sobre isso, sobre essas questões estarem, na maioria das vezes, dentro desses espaços, dentro dos muros, e não estar totalmente colocado para toda a sociedade. porque nós podemos ver como tem acesso a uma audiência pública, quem são os cidadãos que têm acesso a uma audiência pública que geralmente está falando sobre essas temáticas. São muito poucos, são muito poucos cidadãos que têm esse acesso. Então, o RJ Solo Preto, ele vem para trazer essa temática e eu estou como coordenadora do GT de Educação Antirracista e esse GT, que é um dos GTs, na verdade, são cinco GTs dentro do RJ Solo Preto e Indígena, o GT da Educação Antirracista, ele vem para estar discutindo e pensando formações e uma educação antirracista para a nossa sociedade. E como se dá essa educação? Além da gente estar pensando e também já estamos começando algumas ações para pensar como a educação antirracista se dá dentro das instituições formais, que são as nossas escolas regulares, como que isso está acontecendo. A gente não pode também ficar a aceitar um discurso onde diz que a educação antirracista está sendo feita através de datas comemorativas. Então, a gente vem pensando nesse formato de fazer uma educação num sentido mais de uma educação não formal e uma educação informal. E o GT vem pensando propostas de formações, formações externas, formações em territórios, em quilombolas, em aldeias indígenas, para a gente estar construindo. E essa construção não é só uma construção daqui de dentro da LERJ. Então, essa construção tem envolvido dos movimentos sociais e sociedade civil. E o meu informe também é para colocar para vocês quem estiver querendo colar com a gente nessa luta, nesse processo, nesse processo pedagógico, porque esse processo pedagógico, o nosso processo pedagógico de uma educação antirracista, ela tem que ser além, muito além das instituições. Tem que ser com o nosso povo de fato. Então, quem quiser estar colando com a gente, participando do RJ é solo preto e indígena, a gente está aqui fazendo as inscrições, tem os grupos, nós fazemos reuniões para a gente estar conversando e dialogando sobre toda essa temática. Muito obrigada. Obrigado, Cris, excelente fala. Só para lembrar que quinta-feira vai ter a formação às 17 horas. Quem quiser participar é com a própria Cris. O professor, se eu falar uma palavra bem rapidinho, o professor José Mar vai ler muito sinteticamente alguns dos desdobramentos. Depois, as nossas assessorias, dos nossos mandatos vão passar para as pessoas esses desdobramentos, quando forem projetos, indicações, comissões, outras atividades para as pessoas poderem continuar acompanhando. Mas antes do professor ler, muito sinteticamente, porque o tempo já estourou há muito tempo, eu só queria mencionar, a partir de algumas provocações, essa questão pela comissão do cúmplice. Na verdade, nós não podemos desanimar. Várias leis foram cumpridas depois de sete, oito, dez anos, sempre com participação do movimento social, do movimento popular, da mídia, do parlamento. Vou dar só alguns exemplos muito curtinhos. A lei do Fundo Estadual de Cultura, que é mais democrático, não é a empresa que escolhe, foram dezoito anos. A lei do Conselho Estadual de Educação nas escolas, catorze anos. A lei do fim do jateamento de areia e da silicosa nos estaleiros de São Gonçalo, Niterói e outros estaleiros. Entre a aprovação da lei e o cumprimento foram sete anos. Então, a comissão do cúmplice tem uma tradição exatamente para as leis não se converterem em alimento de cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão. Cumpra-se! E, para isso, a gente vai dar os desdobramentos que o professor Josemar vai rapidamente listar aqui e depois vamos encerrar essa sessão e fazer o cúmplice do Fome Zero. Está todo mundo aqui cheio de fome. É isso. Então, pessoal, antes de ler aqui, porque ao final nós vamos ler e vamos dar um sentido de aprovação por aclamação dos encaminhamentos, eu quero agradecer em nome da nossa comissão, no meu nome, no nome do deputado Carlos Mink, mas também no nome do deputado Carlos Macedo, do deputado Antônio de Paula, de todos os deputados e deputadas que participam da comissão e da Alerja à participação de todos aqui. É fundamental que a gente aprofunde ainda mais a discussão racial que dê combate ao racismo que existe na sociedade e nos espaços institucionais. Tivemos uma vitória muito importante na semana passada e a Alerja saiu na frente quando aprovamos em regime de urgência a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, porque nós queremos combater o racismo nos estádios, mas o racismo existe nos estádios porque existe na sociedade. E temos mais iniciativas e leis que nós vamos estar aqui debatendo para combater efetivamente o racismo naquilo que é um dos maiores cânceres da sociedade brasileira. Eu vou começar aqui a nossa leitura, depois nós vamos estar fechando a nossa audiência pública. desde já agradeço a vocês, a todos que aqui estão pela participação. Primeiro encaminhamento, informação do órgão estadual competente sobre o monitoramento da existência ou estímulo para a criação de áreas técnicas específicas nas estruturas das secretarias municipais para a efetivação da Lei 10.639 de 2003, 11.645 de 2008 e 11.000... Não sei de cabeça. É a de vocês, a estadual. 11.000... 9.000... de 2021. Informação do órgão estadual sobre destinação orçamentária para a pasta responsável pela aplicação da discussão antirracista. Indicoação ao Executivo para a criação de um indicador de desempenho da lei no sentido de evidenciar sua real aplicação e efetividade nas escolas estaduais. Indicação de criação de um programa de capacitação para a aplicação da lei. requisição requisição de informações sobre o currículo mínimo exigido pelo Estado para a aplicação também da lei. Indicação ao Estado para a criação de grupos de GT de trabalho nos municípios para a aplicação da lei com a presença das secretarias municipais, conselhos, movimentos sociais, representação sindical e representação estudantil. oficiar as prefeituras sobre a real aplicação da lei com o objetivo de construir um relatório de cumprimento da lei no Estado do Rio de Janeiro. Formação de uma comissão OGT para a construção do relatório anteriormente citado que fala da lei e convidar, no caso, os presentes, assessores parlamentares, movimentos sociais aqui presentes. Um pouco vai na direção do que a Cris Oliveira aqui nos colocou. o 9 vai na direção do que o Romário nos falou, que é o plano Igualdade Racial, incluir nesse plano a discussão dos temas relacionados à questão racial. Uma audiência pública, e aí eu vou até estender um pouco mais para o Romário, a audiência pública ele propõe na região do Leste Metropolitano para tratar do assunto, mas eu acho que a gente pode levar para outras regiões, está aqui o pessoal de Campos que veio que da qual eu já faço uma saudação, uma salda de palmas porque vieram de longe para fazer o debate, fazer a discussão. Nós vamos estar construindo junto com os movimentos sociais lá e, se possível, com a Secretaria Municipal de Educação e com a Câmara Municipal tentar construir uma audiência conjunta da ALERJ com a Câmara Municipal para tratar do assunto. Temos aí também um incentivo, na verdade, a formação de um dossiê que foi proposto pelo... Alguém propôs? Não sei se foi o Luiz Fernando. Foi o Luiz Fernando que propôs que é um dossiê que vai servir como incentivo à nossa atuação e à nossa produção. Sabendo que nós, aqui da ALERJ, podemos dar suporte à pesquisa, ao encaminhamento, mas, do ponto de vista parlamentar, nós temos um limite em relação a isso. Está aí os movimentos sociais para nos ajudar, para colaborar, para construir junto essa perspectiva, assim como a universidade. Quero terminar dizendo que esses são os encaminhamentos, o que, na verdade, gera um conjunto de desdobramentos. Pode falar. Essa capacitação, ela precisa ser uma formação continuada. Porque, senão, a secretaria dá um curso... A secretaria dá um curso uma vez na vida e depois acabou. O que nós lutamos, e foi a minha fala, é uma capacitação continuada. a gente tem que monitorar isso. E também uma audiência pública com relação à Lei 11.645. Isso, com certeza, audiência pública sobre a Lei 11.645. Ou seja, não é fácil... Não vamos morrer de tédio. Não falta trabalho. Não falta trabalho. E é importante dizer o seguinte, nós não estamos aqui, nós não somos do Executivo. Nós estamos aqui, como parte do Legislativo, como impulsionadores da luta. Então, todas as ações que nós vamos estar tomando aqui são ações que nós vamos estar encaminhando, cobrando, efetivando, batalhando, se desdobrando, porque vai ter outras atividades também. E esta é apenas um dos pontos relacionados à questão racial. Existem outras discussões também. Existem a discussão indígena da situação dos povos indígenas do Estado do Rio de Janeiro. Existe também, já deliberado na nossa comissão, uma audiência pública com interação de desenvolvimento sobre a situação dos povos quilombolas aqui do nosso Estado. Existe também a discussão sobre a violência relacionada aos jovens, à juventude negra. Existe também um conjunto de ações relacionadas à discussão racial que nós apenas estamos aqui engateando e começando para que a gente possa avançar. Mas sabemos, e por isso fizemos essa aqui, que uma educação antirracista é fundamental para que nós venhamos a combater, a lutar contra o racismo que existe na sociedade. As nossas visões de mundo, muitas delas são construídas ou pelos meios de comunicação ou também pelos materiais e os livros didáticos nos apresentam. Basta observar que muitas das formulações que nós temos, inclusive, eu vou sentar aqui, permita, o Mink já está aqui com bastante fome, mas eu quero usar essa referência, basta observar os livros didáticos de geografia quando se fala de África. E, se nós vemos lá, vai ser sempre ou os animais exóticos ou aquela criança negra desnutrida nos espaços. Quando, na verdade, a nossa cultura, o povo negro, seja lá na Terra África, a Terra original, seja aqui no Brasil, tem saberes, conhecimentos, informações que precisam ser difundidos como parte constituinte do povo brasileiro. Obrigado. Dou encerrada a nossa comissão. Vamos que vamos. Muito axé para quem é de axé, amém para quem é de amém e firmeza na luta. do povo brasileiro, do povo brasileiro, do povo brasileiro. совет Obrigado.